Boa tarde a todos. Vamos dar início a nossa terceira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Tendo apenas dois itens em pauta, já estamos com o presente de todos os diretores, portanto, hábitos a deliberar. Então, o primeiro item. Item 1, processos 48.500, 181.2011.21, 60.2011.41. Resultado da audiência pública número 25 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios à terceira revisão tarifária periódica da AES Eletropaulo, a partir de 4 de julho de 2012. E a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o ano de 2013 a 2015. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Entre 12 de abril e 11 de maio de 2012, foi realizada a audiência pública 25, com vistas a acolher subsídios para o aprimoramento da proposta de terceira revisão tarifária periódica da Eletropaulo, bem como para a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC. Mediante a nota técnica 82, a SRD apresentou sua proposta final de definição dos limites de DEC e FEC. Por meio da nota técnica 203, a SRE apresentou os resultados de duas alternativas de revisão tarifária, uma com e outra sem a glosa correspondente a ajuste de preços efetuada pela SFF na base blindada da concessionária ou relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Britaldo Soares, diretor-presidente da AES Brasil. Muito obrigado. Boa tarde a toda a diretoria da ANEL, os demais presentes e aqueles que estejam nos ouvindo. Em primeiro lugar, gostaríamos de destacar alguns pontos fundamentais sobre a proposta dessa terceira revisão tarifária da S. Eletropaulo, que na visão da S. Eletropaulo são necessários alguns aprimoramentos sobre aquilo que está proposto, de forma a assegurar o equilíbrio da tarifa resultante e aquilo que a gente vislumbra de crescimento do consumo e número de consumidores, evolução do número de consumidores na área de concessão, a exigência crescente na qualidade de prestação do serviço, e o que isso significa em termos de fluxo de investimentos necessários. Para a gente ter um apanhado do ciclo 2007-2011, o valor de investimentos realizados pela concessionária, nesse período, R$ 2,8 bilhões, e nesse período, considerando aquilo que é o IBDA e o lucro decorrente da atividade explícita de distribuição, sem qualquer efeito não recorrente, ou de mudança de padrão contábil brasileiro, ressaltando que nesse período nós tivemos a implementação do padrão IFRS, a concessionária chegou ao ano de 2011 investindo 52% do seu IBDA e 120% do seu lucro decorrente da distribuição. A concessionária hoje apresenta uma solidez na sua estrutura de capital, que é representada pela relação dívida bruta com seu IBDA, cerca de 1,3 vezes, e dentro dos seus esforços de melhoria da qualidade de serviço, tem apresentado uma evolução contínua. Isso pode ser destacado pela evolução da frequência das interrupções, onde nós temos ali um FEC de 5,45% em 2011, versus um limite definido pela agência reguladora de 6,93%, e nesses primeiros cinco meses do ano, já uma melhoria de 19%, se comparado com o mesmo período do ano anterior. No DEC, nós vimos aí desde o ano de 2009, uma evolução contínua, nos recuperando de eventos que ocorreram na virada 2009-2010, recuperando já uma hora e meia nesse indicador, e nos primeiros cinco meses desse ano, já com uma evolução também bastante marcada, de cerca de 17%. Para o ciclo, para os anos remanescentes desse ciclo, nós temos aí um programa de investimento baseado em desembolsos de cerca de 3 bilhões de reais, contemplando aí a evolução da qualidade de serviço. O que nós vislumbramos de pontos de aprimoramento sobre a proposta que foi colocada em audiência pública? A adequação do valor da base de remuneração regulatória. A BRR blindada, onde é necessária a observância da regra da blindagem. Na BRR incremental, a necessidade de reconhecimento adequado do valor dos investimentos realizados no ciclo tarifário. E na questão das perdas não técnicas, a adequação da trajetória. A trajetória proposta, ela precisa ser execuível no ciclo, lembrando que nós estamos hoje, no dia 2 de julho de 2012, e a proposta apresentada, ela na realidade, ela vai ao dia 4 de julho de 2011, e já considera um benchmark naquela data. Em termos da base de remuneração regulatória, o valor da base blindada somente pode ser alterado nos casos expressamente previstos na regulação vigente, que estão aqui expressos, e eu acho que a mensagem é fundamental aqui, é que os ajustes pontuais de preços e ou quantidades na BRR blindada não são previstos na regulamentação vigente e comprometem a consistência global do valor da BRR, que são fundamentais para assegurar uma consistência com a capacidade de investimento da concessionária. Na base de remuneração regulatória, dos investimentos no ciclo de R$ 1,997,000,000, que é o laudo da base de remuneração regulatória apresentado, a ANEL considerou R$ 1,550,000,000, representando uma glosa de 22%. Essa glosa de 22% decorreu principalmente do não reconhecimento de valores de custos adicionais. E aqui nós temos alguns exemplos. Reconhecimento como custo indireto, projeto, gerenciamento e fiscalização de apenas R$ 25,000,000,000, que correspondem a 2% dos custos diretos de obra. O laudo aponta R$ 167,000,000,000 de custos indiretos, representando 12% dos custos diretos de obra, percentual compatível com o estudo divulgado pela ANEL, de 11% a 14% e referência, Eletrobras, Programas Lússicos para Todos, de 15%. Isso aqui são um dos exemplos. Acho que nós tivemos a oportunidade de apresentar várias das argumentações à agência. E a desconsideração de 45%, cerca de 227 milhões dos custos de serviços de terceiros, apesar das evidências apresentadas pela AES Eletropaulo. Com relação à trajetória de perdas não técnicas, a proposta é inexequível no terceiro ciclo e com efeito retroativo a julho de 2011. O pleito aqui é a adequação da trajetória de perdas não técnicas de forma a eliminar os efeitos adversos da retroação a 4 de julho de 2011 e do aumento abrupto da velocidade de redução da trajetória decorrente da mudança recente do benchmark. Basicamente, nós estamos dizendo que o ponto de partida, ele já pega a distribuidora com um ano de atraso, portanto, nos dando um gradiente maior para ser recuperado em um tempo bastante menor. Bom, em termos de considerações finais e reafirmando o que nós já apresentamos aqui, a necessidade da reavaliação da trajetória de perdas não técnicas com o objetivo de não impor metas inatingíveis dentro do terceiro ciclo e a necessidade de reavaliação do valor proposto para a base de remuneração regulatória para garantir a capacidade de realização de investimentos necessários para o atendimento ao crescimento de mercado e a contínua evolução da qualidade da prestação do serviço na área de concessão. Muito obrigado. Muito obrigado. Procuradoria? Trata-se de processo com instrução exclusivamente técnica, que não houve dúvida jurídica a suscitar uma consulta específica à Procuradoria, de forma que destaco a competência da ANEL decorrente do artigo 14, 15 da Lei 942796, bem como do seu artigo 3º, para a realização da homologação da revisão tarifária, que o faz com base nas tarifas máximas nos modos do artigo 15 da Lei 942796, e quanto à identificação do erro constante da nota técnica 258 de 2012 da SFF, opina a Procuradoria com base no artigo 2º, a linha D, da Lei 4717, de 65, e com base nos artigos 50 e 54 da Lei 9784, de 99, pela correção do respectivo erro com efeitos prospectivos e retroativos. Antes de apresentar os possíveis resultados da 3ª revisão tarifária periódica da Eletropaulo, faz-se necessário discorrer sobre a base de remuneração, tema que, sem dúvida, afigura-se o mais controvertido da revisão sobre a preço. A metodologia definida para o 3º ciclo de revisão das distribuidoras apresentou importantes avanços na definição do ano-teste, que deixou de ser projetado para ser verificado nos últimos 12 meses anteriores à revisão, dos custos operacionais, que não mais são extraídos do modelo da empresa de referência, mas sim atualizados com base nos dólares do 2º ciclo, com a consideração da inflação, crescimento dos produtos e ganho de produtividade, com a utilização de modelo de benchmarking, e do fator X, que em abandono à metodologia do fluxo de caixa descontado, passou-se a utilizar a metodologia da produtividade total dos fatores. Com o avanço metodológico na definição desses três tópicos da revisão tarifária, somada à metodologia definida no 2º ciclo para o cálculo de perdas e a existente desde o 1º ciclo para a definição da taxa de remuneração do capital, a qual passou por ajustes nesse 3º ciclo, fórmulas objetivas e modelos de benchmarking reduziram de forma significativa o espaço para a realização de projeções e para a discussão de especificidades, ou seja, foram reduzidos os espaços para subjetivismos e os campos em que pode haver distorções decorrentes de assimetria de informação. O espaço para discussões ficou restrito praticamente à base de remuneração, campo ainda fértil para subjetivismos, em razão de não haver parâmetros normativos precisos para a distinção entre investimento e custos de operação e manutenção e fixação dos valores de componentes menores, com e custos adicionais, CA. Embora os avanços metodológicos dos outros pontos da revisão tarifária naturalmente já conduzam nas revisões a concentração do foco de atenção para as discussões concernentes à base de remuneração, há, no caso da Eletropaulo, discussão também sobre a base blindada do 1º e 2º ciclos, a qual foi alvo de ajustes por parte da SFF. Conforme detalhado na nota técnica 258 de 2012, os valores do laudo de avaliação de ativos encaminhados pela Eletropaulo foram objeto de diversos ajustes e reduções, em decorrência principalmente da baixa de 246.474,87 m de cabo a LNU-CAA-1272-MCM, que embora constem da base blindada referente ao 1º ciclo, não mais figuram nos dados contábeis de 31 de janeiro de 2011 da concessionária, ocasionando a redução dos seguintes valores. E aí estão os valores, atualizados, VNR, da aproximadamente R$ 128 milhões. A outra redução ocorre em decorrência de ajustes nos preços unitários de condutores nus e isolados, constantes da base blindada, os quais estariam com valores incompatíveis aos preços praticados no mercado e, caso corrigidos, sofreriam as seguintes reduções. E está aí a redução, valor atualizado, de R$ 232 milhões. Insurgindo-se contra a atuação da SFF, a S. Eletropaulo defendeu em sua contribuição à audiência pública e imemorial apresentada após o encerramento da audiência, que a blindagem da base de remuneração significa não alterar as quantidades nem os preços, apenas realizando-se as movimentações ocorridas entre os ciclos das adições, baixas, depreciação e obrigações especiais e a respectiva atualização. Em reforço, cita a Eletropaulo o disposto no PRO-RETE sobre blindagem da base, em que se menciona que deve haver o expurgo tão somente das baixas, da atualização e da depreciação. Argumentou a S. Eletropaulo ainda que, se fosse possível analisar os ativos da base de remuneração blindada, deveria, no mínimo, verificar não apenas os ativos que eventualmente foram supostamente superavaliados, mas também aqueles que se encontram subavaliados. Para sustentar seu argumento, a Eletropaulo aduz que, em virtude de ter tomado a decisão deliberada de não efetuar uma análise minuciosa dos ativos em operação, tendo optado por manter a base de remuneração blindada, a Anel não poderia adotar a análise minuciosa apenas dos ativos superestimados, sob pena de se desviar da persecução da finalidade da revisão, ou seja, manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Nessa linha de raciocínio, a concessionária afirma que a soma dos ativos subavaliados resulta em mais de R$ 1 bilhão, valor muito superior ao que se pretende ajustar, o que comprova que a falta de um trabalho minucioso de levantamento dos ativos em operação efetivamente pode estar causando a violação do equilíbrio econômico-financeiro. A discussão acerca da atuação da SFF sobre a base blindada da Eletropaulo remete à relevante questão conceitual acerca do alcance da decisão de blindagem da base de remuneração do primeiro e segundo ciclos, questão essa cuja solução constituirá precedente a orientar a atuação tanto da diretoria quanto da SFF em revisões vindouras. Para enfrentar o tema, faz-se necessário resgatar a instrução, a fundamentação e os contornos das decisões de blindagem tomadas no segundo e no terceiro ciclo de revisão. No primeiro ciclo, a definição da base de remuneração foi objeto de disciplina específica veiculada na Resolução 493 de 2002, a qual não faz qualquer alusão à blindagem. Cuidava-se a época de estabelecer metodologia e critérios gerais para a definição da base de remuneração visando a revisão tarifária das distribuidoras. Até então, a ANEL não havia definido a base de remuneração das distribuidoras, não havia, pois, base a ser blindada. A metodologia do segundo ciclo de revisão tarifária periódica foi disciplinada pela Resolução 234 de 2006, a qual abrangeu todos os tópicos da revisão. No seu anexo 4, a Resolução Normativa 234 de 2006 estabeleceu que, visando a definição da base de remuneração no segundo ciclo, a base de remuneração do primeiro deveria ser blindada. Para tanto, fixaram-se no anexo 4 os procedimentos que deveriam ser tomados, os quais revelam os contornos e o alcance da decisão de blindagem. E é o destaco do anexo 4 daquela resolução, o trecho em que se afirma que base blindada, entende-se como base blindada, os valores do laudo de avaliação ajustados, as movimentações incluídas, adições baixas, depreciação e obrigações especiais e a respectiva atualização aprovados no primeiro ciclo. Menciona-se que da base blindada devem ser expurgadas as baixas. Aqui na linha F, uma observação importante de que as inclusões entre as datas base do primeiro e segundo ciclo deveriam ocorrer apenas em relação aos ativos que ainda estivessem em operação, o que revela o entendimento e a orientação de que ativos fora de operação não deveriam figurar da base. E por fim, na linha I, eu destaco a afirmação de que, à exceção das baixas, depreciação e atualização monetária, ficam blindados os valores validados no primeiro ciclo de revisão tarifária. No anexo 4, também foi previsto que o procedimento para a avaliação completa da base deverá ser discutido nas revisões tarifárias periódicas subsequentes. No terceiro ciclo, os ativos imobilizados em serviço serão avaliados conforme metodologia e critérios a serem estabelecidos. Ao prever que deveria haver, no terceiro ciclo, a abertura da base de remuneração blindada, a Resolução 234 de 2006 rejeitou proposta oferecida na audiência pública 8 de 2006 de manutenção da base blindada para todos os ciclos. A justificativa para a rejeição da proposta foi apresentada na nota técnica 262 de 2006, conjunta SRE, SFF, SRD, FE e RC. E assim se rejeita a proposta. Outros agentes solicitaram a manutenção da base blindada para todos os ciclos. Tal proposta foi igualmente desconsiderada, tendo em vista que a manutenção da base blindada por um longo período de tempo pode trazer distorções entre os valores blindados e os valores de mercado dos mesmos ativos. Ocorre que para o terceiro ciclo foi apresentada na audiência pública 40 de 2010, proposta de blindagem da base valorada no segundo ciclo, conforme veiculada a nota técnica 268 de 2010. Na nota técnica 268, não se descuidou da preocupação de que a manutenção da base blindada por longo período poderia acarretar distorções entre valores atualizados e valores de mercado. Mencionou-se, inclusive, que essa preocupação é relevante sobretudo no Brasil, em cujo passado não muito distante, os índices econômicos apresentavam grande volatilidade. Observou-se, no entanto, que a reavaliação de toda a base por preços médios seria como impor uma eficiência no passado, que carece de sentido. Já a reavaliação pelo preço individual é equivalente à que foi feita no primeiro e segundo ciclos, não havendo razões que possam trazer algum benefício para refazer toda a avaliação. Ainda na nota técnica 268 de 2010, foi reafirmada a noção de base blindada consignada no anexo 4 da Resolução Normativa 234 de 2006. E aí se menciona que a decisão de blindagem envolve a não reavaliação dos ativos tanto nas quantidades quanto nos preços. A proposta de blindagem foi mantida tanto na nota técnica 91 de 2011, conjunto SRSFF, que instruiu a segunda fase da audiência pública 40, quanto na nota técnica 296 de 2011, também conjunto SRSFF, a qual apresenta a proposta final para o tema. Na nota técnica 296 de 2011, foi destacado que um novo processo de avaliação de todos os ativos deverá envolver um trabalho minucioso de levantamento dos ativos em operação. E aí se menciona que estão em fase de implementação os comandos regulatórios que envolvem a implementação do manual de controle patrimonial, bem como ferramentas georreferenciadas que permitirão, no futuro, a aplicação de preços referenciais. Ou seja, entendeu-se que a melhor opção para os terceiros ciclos seria avaliar tão somente os ativos incrementais, deixando uma eventual reavaliação de toda a base para o momento em que já tivéssemos essas ferramentas regulatórias e tecnológicas necessárias para se fazer uma avaliação eficiente. Nesse sentido, o submódulo 2.3 do PRORET, com redação praticamente idêntica à da resolução normativa 234 de 2006, estabeleceu os procedimentos para tratamento da base blindada, evidenciando que as exceções à blindagem corresponderiam a baixas, atualização e depreciação. A redação do submódulo 2.3 do PRORET é praticamente idêntica à do anexo 4 da resolução 234 de 2006. Com efeito, o anexo 4 da resolução normativa 234 de 2006, a nota técnica 2008 de 2010 e o submódulo 2.3 do PRORET consignaram que as exceções à blindagem dos ordens de base de remuneração validados em ciclo anterior seriam as baixas, a depreciação e a atualização monetária. Aqui, senhores diretores, é importante fazer uma observação, eu não consignei isso no voto ainda, mas eu vou consignar nas 48 horas que se sucedem após a deliberação, que o precedente da Inersul, que várias vezes ele é ventilado como um precedente passivo de ser aplicado nesse caso, ele tem uma diferença fundamental, que é a seguinte, no momento em que nós tomamos a decisão de reajustar a base da Inersul, naquele momento nós alteramos tanto o quantitativo quanto os preços, não havia ainda base blindada, a gente ainda estava no curso do primeiro ciclo de revisão tarifária da Inersul. Havia até, a resolução normativa 234 já havia sido editada, ela determinava que para o segundo ciclo a base do primeiro seria blindada, mas a segunda revisão tarifária periódica da Inersul ainda não havia ocorrido. Então não se discutiu naquele momento base blindada, porque esse conceito não se aplicava àquele caso, dado que os problemas da base foram identificados ainda no primeiro ciclo, portanto, antes de que a base da Inersul, da Inersul, desculpe, eu falei Inersul desde o início, eu falei Inersul, Inersul, não é? É Inersul, não é? A Inersul não tem nada a ver com a história. Então, bom, a base da Inersul naquele momento ainda não estava blindada, por isso a discussão sobre base blindada não se colocou. No ponto, percebe-se que a decisão da SFF de dar baixa em ativos que não mais se encontram em operação encontra respaldo no submódulo 2.3 do PRORED. Se deve ser procedida a baixa da base blindada de ativo que, embora estivesse em operação, não mais o está, com maior razão deve ser baixado o ativo que possivelmente jamais esteve em operação, ativo que possivelmente jamais existiu. Ao estabelecer que a blindagem não afasta a necessidade de serem baixados os ativos que deixaram de estar em operação entre um ciclo e outro, o submódulo 2.3 do PRORED evidencia que somente devem integrar à base de remuneração os ativos alocados ao serviço de distribuição. Logo, seja porque foram baixados ou porque talvez jamais tenham existido, ativos que não estão em operação devem ser baixados. No entanto, afronta tanto o PRORED quanto a decisão de blindagem o ajuste de preços constantes da base blindada. Consoante destacado, o anexo 4 da Resolução Normativa 234-2006, a nota técnica conjunta SRSFF 268-2010 e o submódulo 2.3 do PRORED, consignam que as exceções à blindagem dos valores de base de remuneração validados no primeiro ciclo seriam as baixas de apreciação e atualização monetária. Não há previsão de atuação sobre a base blindada para a correção de eventual distorção de preços. Na verdade, antes de tomadas as decisões de blindagem no primeiro e segundo ciclos, a SRE e a SFF advertiram que a blindagem por longo período poderia levar a distorções entre valores atualizados, constantes da base blindada e valores de mercado. Ocorre que a agência claramente assumiu o risco de haver distorções, ponderando que a reavaliação de toda a base por preços médios seria como impor uma eficiência no passado que carece de sentido. Ao ponderar ainda que a reavaliação pelo preço individual é equivalente à que foi feita no primeiro e segundo ciclos, não havendo razões que possam trazer algum benefício para refazer toda a avaliação, a agência entendeu que o custo de refazer toda a base seria maior do que os benefícios com ela obtidos, entre os quais estaria a eliminação de distorções. Portanto, a agência claramente renunciou a reavaliar na íntegra as bases de remuneração para o terceiro ciclo, o que significou admitir, conviver com eventuais distorções. Poder-se afirmar que a decisão de blindagem não pode ser encarada de maneira a justificar tolerância com distorções acentuadas nos preços constantes da base blindada. Nesse caso, haveria dois sistemas de valores em conflito. De um lado, está o apreço à estabilidade regulatória, o que na espécie exige fazer cumprir a decisão de blindagem diante de casos em que determinados itens constantes da base de remuneração regulatória podem estar superestimados em até 16 mil por cento. De outro lado, está o apreço à coincidência exata entre base física e base de remuneração regulatória, o que exige abandonar a decisão de blindagem, ou sustentar que essa decisão não tenha o alcance de impedir ajustes de preços nas hipóteses em que a valoração dos preços está significativamente distorcida. Embora a noção de base blindada constante do PRO-RETE seja suficiente para censurar o procedimento da SFF quanto ao ajuste de preços da base blindada, por conta a correção de distorções não é mencionada como hipótese de exceção à decisão de blindagem, a adesão a um ou outro dos sistemas de valores em tela pode ser orientada pela avaliação dos custos e dos benefícios de cada qual. Como as correntes da estabilidade regulatória e da coincidência exata entre físico e regulatório são, no caso concreto, contrapostas, os benefícios de uma são minimizados ou renunciados pela outra, ao passo que os custos de uma são mitigados ou evitados pela outra. O primeiro custo da adesão à corrente da estabilidade consiste na admissão de convivência com distorções entre os preços da base blindada e os preços de mercado e com eventuais erros de avaliação dos preços verificados nos ciclos anteriores. Esse custo é potencializado por razões de ordem midiática. Considerando que a SFF afirma haver sobrevalorações acima de 5.000%, com uma pontificando na casa dos 16.000%, aderir, no caso concreto, à corrente da estabilidade impõe o inequívoco ônus de lutar contra o impressionismo causado pelos zeros à direita dos números inteiros e à esquerda do símbolo percentual. No entanto, é importante ter em perspectiva não ser possível afirmar se há, de fato, toda essa distorção, pois não se sabe como o valor foi encontrado no primeiro ciclo de revisão tarifária. A decisão de blindagem tem alguns efeitos, entre os quais está o de impedir a mudança dos preços para além da atualização, ou seja, impedir que a oscilação do nível dos preços dos equipamentos no mercado seja refletida no valor que se desatribui na base blindada, valores que remontam aos praticados antes ou no momento da definição da base de remuneração do primeiro ciclo. Ocorre que, em virtude de não serem mais fabricados os equipamentos cujos preços constantes da base blindada foram ajustados, a SFF, para apontar os valores de 5.000% ou 16.000%, comparou os preços da base blindada com as últimas cotações disponíveis dos preços dos equipamentos. Assim, os preços da base blindada foram comparados com preços praticados em momento indiferente do momento de definição da base do primeiro ciclo de revisão tarifária periódica ou do momento de aquisição dos equipamentos pela concessionária. Essa comparação dos preços da base blindada com preços praticados em momentos mais próximos do reajuste também pode levar a distorções. Tanto assim é que a SFF, no relatório de fiscalização 85 de 2011, apontou que nos itens mais representativos haveria superestimação de 35.000% e 2.696%. Ocorre que, depois da apresentação de cotações de preços pela concessionária, as diferenças de valoração foram reduzidas para 16.176%, respectivamente. A possibilidade de oscilação do preço no tempo constituir fator de influência para a superestimação não é desprezível, pois há, no Brasil, concessionárias de distribuição centenárias, entre as quais está a AES Eletropaulo, com equipamentos dotados de vida útil considerável. Consoante já verificado, a própria SFF, tanto na nota técnica 262 de 2006, quanto na nota técnica 268 de 2010, rechaçou a blindagem definitiva das bases de remuneração ao argumento de que a blindagem por longo período poderia acarretar distorções entre valores atualizados e valores de mercado. Vale reiterar que na nota técnica 268 de 2010, foi observado, inclusive, que essa preocupação é relevante no Brasil, uma vez que, em passado não muito distante, os índices econômicos apresentavam grande volatilidade. Grande volatilidade. Com efeito, não é possível distinguir nos valores de superestimação apontados pela SFF, o que reflete distorção entre o valor atribuído ao equipamento na base blindária e o preço praticado no momento da definição da base do primeiro ciclo ou no momento da aquisição do equipamento, e o que reflete a oscilação do nível de preço dos equipamentos no tempo. Por outras palavras, não há como afirmar que houve erro na definição dos preços constantes da base blindada do primeiro ciclo. E ainda que houvesse, a decisão de blindagem significou conviver com eventuais erros, cuja eliminação integral pode ser impossível no caso de distribuidoras já muito existentes e com bases de ativos compostas por milhares de equipamentos e com milhões de operações contábeis correspondentes. A título e do extrativo, cumpre destacar que, no caso da S. Eletropaulo, o ativo imobilizado em curso apenas no período de junho de 2007 a dezembro de 2010 alcançou o valor de R$ 1,940,000,000, com R$ 6,000,000,000 de lançamentos contábeis correspondentes a 4.425 itens de material, 261 classes de custos e 4.711 ordens de investimento. O primeiro benefício da adesão à corrente da estabilidade é o de implicar a observância da decisão de blindagem tal qual é enunciada. Consoante, destacado, as resoluções mediante as quais foram tomadas as decisões de blindagem no primeiro e segundo ciclos ressalvaram apenas as baixas, a atualização e a depreciação. Logo, não tolerar exceções adicionais à blindagem significa cumprir estrita e rigorosamente a regra de blindagem, evitando surpresas e prestigiando a previsibilidade. Esse primeiro benefício, de cumprir estritamente a regra nos estritos moldes em que é enunciada, produz efeitos que lhe são intimamente associados, como a redução de riscos e incertezas, as quais propiciam o benefício de reduzir a necessidade de retorno que os investidores exigem para direcionar recursos para o segmento de distribuição. E aqui nos itens 70 a 72, eu resgato um pouco a metodologia do WOC, em que a gente faz a análise do risco do negócio de distribuição considerando o beta do setor de distribuição, o risco país e o risco de crédito. E no item 73, eu comparo os valores das taxas de remuneração do capital desde o primeiro ciclo até o terceiro ciclo. A barra em azul claro apresenta os valores para o segmento de distribuição e a barra em azul escuro para o segmento de transmissão. Destaca-se que apenas do segundo para o terceiro ciclo, a redução da taxa de remuneração do capital dos investidores foi de R$ 9,95 para R$ 7,50 e tem o efeito de reduzir os custos suportados pelos consumidores em aproximadamente R$ 2,5 bilhões ao ano. É consabido que especificamente no segmento de distribuição, o principal fator determinante do aumento da percepção de risco por parte dos investidores é digna a expectativa sobre a possível inobservância ou descumprimento dos termos pactuados no contrato de concessão. Nesse contexto, cumpre simular elevações tarifárias associadas ao aumento da percepção de riscos no segmento de distribuição de energia elétrica. E aí foram feitos alguns exercícios, senhores diretores, para estimar o aumento de risco e a repercussão desse aumento de risco no UOC e por consequência no custo das tarifas para os consumidores. Eu destaco aqui que eu contei com o auxílio do Dr. Thiago Caldeira, especialista em regulação na SRE, que na verdade não sabia nem que estava me ajudando para esse trabalho. Ele me ajudou num outro trabalho, um memorial para o TCU, e eu acabei juntando aquele trabalho aqui nesse voto, porque o raciocínio é o mesmo. E de acordo com os exercícios que fizemos, se nós adotássemos o risco país do ano de 2002, em que houve uma elevação da percepção de risco em razão da eleição, foi a primeira eleição do presidente Lula, o UOC sairia de 7,50% para 15,60% e o custo consumidor seria de 7,5 bilhões ao ano. Isso mostra a sensibilidade do risco país. Foi feito também um exercício com base no risco país da Argentina nos últimos 12 meses, em que o UOC alcançaria 10,76% com o custo para o consumidor em torno de 2,8 bilhões ao ano. No gráfico abaixo do item 81, tem uma análise do risco país da Argentina, em que percebam uma seta para baixo, em que mostra o comportamento do risco país logo após o anúncio da decisão de expropriação da YPF. Houve um aumento de percepção de risco de aproximadamente 10%. E na sequência, no item 83, tem um quadro que apresenta o aumento do risco por setor e o correspondente aumento no UOC e o efeito anual em custo em reais para os consumidores. As estimativas assim realizadas revelam que pequenas alterações na percepção de risco do setor de distribuição exejam um aumento na taxa de regeneração do capital e, por consequência, elevado impacto para os consumidores. Cabe destacar ainda que outros efeitos do aumento de risco do setor também podem contribuir para prejuízo do próprio consumidor, com postergação de investimentos e deterioração da qualidade do serviço prestado. A experiência da Anel ao longo dos ciclos de revisões tarifárias mostra que o respeito aos contratos e as regras previamente estabelecidas agregam a confiança e a credibilidade necessárias à atração de investimentos com menor custo em benefício não apenas dos investidores, mas especialmente dos consumidores da sociedade. E aqui eu apresento um precedente, que para mim foi a primeira tradução desses benefícios, que se encontra no voto do Dr. Edvaldo, quando tomamos a decisão de não proceder à devolução aos consumidores dos valores que as investidoras arrecadaram a título de encargos setoriais no período anterior a fevereiro de 2010, quando aí ainda não havia o terceiro aditivo que estabeleceu a neutralidade. Destaco o Dr. Edvaldo, e aqui eu cito toda a boa parte da decisão, também citei nesse trabalho para o terceiro, o próprio Dr. Edvaldo viu esse trabalho, e está destacado que, segundo o Dr. Edvaldo, poderia ter enorme lesão à ordem econômica com uma decisão diferente da tomada pela Anel. Na sequência, destaco o Dr. Edvaldo que a estabilidade regulatória, a segurança jurídica e o cumprimento de contratos não são figuras de linguagem ou um jogo de palavras, elas possuem efeitos econômicos muito relevantes. Depois o Dr. Edvaldo também faz uma indagação sobre qual seria a tarifa do Brasil se o WOC fosse reduzido de 9,95% para 5% ao ano, que é o WOC do Chile. Outro benefício da corrente da estabilidade é o que norteou a própria decisão de blindagem, qual CESA, o de evitar a reavaliação de toda a base, que, constantemente destacado das notas técnicas de 2008, 2010 e 296, 2011, imporia trabalho minucioso sem agregar benefícios que o justificassem no presente momento, dada, sobretudo, a pendência do desenvolvimento de ferramentas que permitam a eficiente reavaliação. A corrente da exatidão, por sua vez, agregaria o benefício de seguir a rota de eliminação de distorções na base blindada. No entanto, o alcance desse benefício é limitado, pois considerados o tempo de existência das distribuidoras brasileiras e os números de equipamentos e de lançamentos contábeis correspondentes às suas bases de ativos, a completa eliminação de distorções não parece factível. A inviabilidade de consecução, no momento atual, de possível meta de eliminação completa de distorções nas bases blindadas é evidenciada pela própria SFF quando reconhece, na nota técnica 295 de 2011, que ainda está em curso o desenvolvimento dos trabalhos necessários à obtenção dos recursos tecnológicos e regulatórios destinados a conferir nova dinâmica e melhorias no processo de valoração de ativos. O primeiro custo da adesão à corrente da exatidão é o de implicar a inobservância da decisão de blindagem tal qual é anunciada. Esse custo prejudica a presidibilidade, aumentando riscos e incertezas quanto à atuação do regulador frente às suas próprias decisões. O aumento de risco desata no segundo custo da corrente da exatidão, qual seja, o aumento da taxa de retorno que os investidores exigem para aportar recursos no segmento de distribuição. O terceiro custo está em conviver com a incoerência de ajustar a base blindada apenas no que diz respeito a ativos superestimados sem enfrentar a discussão sobre a possível existência de ativos subestimados. A S. Eletropaula ostenta que haveria grande distorção nos preços dos condutores de cobre isolados de 500 metros quadrados, os quais estão avaliados na base blindada em R$ 11,06 por metro a preços de junho de 2003, ao passo que as cotações mais recentes de maio de 2011 indicam o valor de R$ 356,14 por metro, de maneira que a diferença seria de 3.120%, correspondente a R$ 580 milhões, montante superior ao da glose efetuada pela SFF. nos preços da base blindada, glosa essa de cerca de R$ 232 milhões. Entre os preços ajustados pela SFF na base blindada, há aqueles cujas possíveis distorções em valores percentuais são menores que o da subestimativa apontada pela S. Eletropaula. Ademais, considerando que o objetivo da revisão tarifária consiste em preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, mais importante que a eventual distorção nos custos unitários dos equipamentos é a representatividade da distorção na receita e nas tarifas da distribuidora. Portanto, a postura de ajustar preços apenas os superestimados é difícil de ser justificada à luz do princípio do equilíbrio econômico-financeiro, bem como não se coaduna com precedentes da própria agência que, em reajustes tarifários, adota os cálculos corretos mesmo nas hipóteses em que os valores calculados pelas distribuidoras levam a reajustes menores. O quarto custo da corrente da exatidão está na sinalização de lógica própria do regime tarifário do serviço pelo custo em contraposição e resistência ao regime tarifário do serviço pelo preço. E aí eu menciono na lei 8987 que, revogando o regime tarifário do serviço pelo custo, introduziu no Brasil o regime tarifário do serviço pelo preço. No regime tarifário do serviço pelo custo, essas precedoras do serviço público tinham receita garantida a qual caso não fosse viabilizada pela cobrança das tarifas era assegurada pela conta de resultados a compensar RGACRC instituída pela lei 565571 e extinta pela lei 8.631 de 93. A experiência mostrou que, sob a égide do regime tarifário do serviço pelo custo, o qual, ao garantir que a receita seria superior aos custos, não estimulava a eficiência, deficitárias foram tanto a qualidade dos serviços prestados quanto a situação econômica e financeira das prestadoras. Situação essa que gerou o dispêndio dos líquidos para a União da ordem de RGACRC 19.8 bilhões com o equacionamento da CRC. Foi ditado, então, a lei 897 com o propósito de promover a melhora da qualidade dos serviços e estimular o empreendedor a reduzir custos e a ser mais eficiente. No regime tarifário do serviço pelo preço, qual figura a manifestação da regulação por incentivos, fixa-se a tarifa máxima que só pode ser cobrada dos consumidores e aloca-se às distribuidoras o risco de alferir ganhos caso a receita seja superior às despesas ou suportar perdas caso a receita propiciada pelas tarifas não seja suficiente para cobrir as despesas. Com efeito, a busca de exatidão é própria do regime tarifário do serviço pelo custo em que se buscava coincidência entre receita e despesa e se admitia apenas diferença maior de receita para propiciar determinada taxa de remuneração do capital. No terceiro ciclo de revisão tarifária, a ANEL assumiu a premissa de que não há necessidade de, quando das revisões tarifárias, buscar-se identificar os exatos custos a serem percebidos pelas distribuidoras no período de vigência das tarifas, até porque esse objetivo é impossível de ser alcançado, pois o que se deve perseguir quando da revisão tarifária periódica é a tarifa máxima, legando-se a consertar o risco de alferir receita superior ou inferior àquela fixada. Com um astro nessa premissa, a ANEL, que já fixava a trajetória de perdas regulatórias, as quais não necessariamente correspondem às efetivas, abandonou as projeções, abandonou as tentativas de adivinhação de custos e, por consequência, abandonou, em linha com o regime tarifário do serviço pelo preço e com a regulação por incentivos, o ano teste projetado, o cálculo dos custos operacionais a partir da empresa de referência e o cálculo do fator X com base no método fluxo de caça descontável. Em matéria de base de remuneração, a decisão de blindagem segue essa lógica da regulação por incentivos, pois, em vez de se buscar exatidão, blinda-se a base que passa a constituir ativo financeiro e, por consequência, referencial regulatória. Avanço ainda maior para a regulação por incentivos em relação à base de remuneração ocorreria caso fosse adotada a proposta apresentada pelo diretor Edvaldo Alves Santana na primeira fase da audiência pública 40 de 2010. De acordo com a proposta do diretor Edvaldo, embora não devesse ser descartada a reavaliação de ativos que devem acontecer de tempos em tempos, a base de remuneração regulatória seria substituída por margem regulatória, obtida do histórico da relação entre os custos fixos indiretos e a receita. Em concessionária de rede densa como a Eletropaulo, a base não cresce na mesma proporção do aumento da receita, pois o crescimento vertical do mercado não demanda investimentos significativos nas redes. Assim, em cenário de expressivo crescimento econômico, poderia haver, antes da data definida para a reavaliação de base, descolamento acentuado entre o valor regulatório da base e o resultado da relação base-receita. Nesse caso, quando se constatasse esse descolamento, abandonasse-ia a opção pelo valor regulatório da base? Certamente. O discurso midiático ganharia força em prol da ruptura com a decisão regulatória de adoção do valor referencial. No entanto, o discurso midiático muitas vezes é imediatista, não avalia consequências de médio e longo prazo como o aumento da taxa de remuneração do capital, bem como não analisa o contexto histórico. No caso brasileiro, razões empíricas conduziram à constatação de que a busca por eficiência era indissociável do repúdio ao regime tarifário de serviços pelo custo. Tanto assim é que na justificação do projeto de lei que originou a Lei 897, a qual determinou que serviços no Brasil deveriam observar o regime tarifário de serviços pelo preço, o então senador Fernando Henrique Cardoso destacou que já vem de muito o clamor nacional pelo aumento de eficiência na prestação dos serviços públicos, quer com respeito àqueles executados diretamente por órgãos estatais, quer no que concerne àqueles cuja execução é transferida a particulares. Indicativo ainda mais emblemático do repúdio ao regime do serviço pelo custo constou da mensagem 181 de 95 que condensou as razões de veto parcial da Lei 897 e 95. Entre as disposições vetadas estava o artigo 24, o qual em relação, em redação, que revelava resistência ao abandono do ineficiente regime tarifário de serviços pelo custo, assim estabelecia. O poder concedente poderá garantir no contrato de concessão uma receita bruta mínima ou no caso de obras viárias o correspondente a um tráfego mínimo. Aqui é uma... seria voltar ao regime de serviço tarifário pelo custo. A busca por eficiência foi apontada como razão determinante do veto àquela disposição. Veto reforçado com a alusão à experiência do setor elétrico com a CRC. E lá está destacado nas razões de veto o prejuízo da União da ordem de 19,8 bilhões de reais com a CRC que servia para bancar... É dólares, desculpe, é verdade. Dólares com a CRC, essa conta, CRC, que servia para bancar aquele regime e assegurar que as receitas das distribuidoras do país fossem correspondentes às despesas. Percebe-se, pois, que a busca por exatidão nas hipóteses em que constitui censura e rejeição à adoção de parâmetros regulatórios entre os quais está a base blindada, caracteriza retrocesso à lógica do regime tarifário de serviço pelo custo, cuja experimentação revelou ineficiência e prejuízos. O balanço final da avaliação dos custos e dos benefícios das correntes da estabilidade e da exatidão revela que a corrente da estabilidade apresenta três benefícios e um custo, mas esse custo de admitir a convivência com distorções de preço não é inquestionável, pois conforme visto não há como distinguir nos valores superestimados na base blindada o que reflete a efetiva distorção e o que reflete a oscilação do nível de preço dos equipamentos no tempo. E a corrente da exatidão apresenta quatro custos e um benefício, mas esse benefício de seguir a rota de eliminação de distorções na base blindada não parece factível se considerarmos o tempo de existência das distribuidoras brasileiras, um dos números de equipamentos e de lançamentos contábeis correspondentes às suas bases de ativo e a pendência do desenvolvimento dos trabalhos necessários à obtenção dos recursos tecnológicos e regulatórios destinados a conferir nova dinâmica e melhorias no processo de valoração de ativos. Feitas essas reflexões sobre os contornos e o alcance da base blindada, cumpre avançar para análise da revisão tarifária da Eletropal. Na verdade, da proposta. Conforme detalhado pela SRE, na hipótese de ser desconsiderada a glosa correspondente a ajuste de preço na base blindada, ou seja, na hipótese em que for feita apenas a glosa dos cabos não encontrados, a revisão tarifária dos cabos que foram baixados, a revisão tarifária periódica da Eletropal conduz a reposicionamento de menos 5,60% com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 9,37% dado o cúmputo dos componentes financeiros. Caso fosse considerado o ajuste de preço na base blindada, o reposicionamento tarifário seria de menos 5,76%, portanto, a diferença de menos 5,60% para menos 5,76%, diferença de 0,16%, e o efeito médio de menos 9,52% contra menos 9,37%, ou seja, 0,15% de diferença no efeito médio. A tabela seguida aponta os valores alcançados pela SRE para os itens da receita requerida, as outras receitas dos componentes financeiros e a receita verificada, bem como indica a participação de cada item no reposicionamento proposto, considerando as alternativas de expurgo ou manutenção da glosa referente ao ajuste de preço de condutores da base blindada. O valor de parcela A. Eu vou me ater à proposta como voto. Vou me ater aqui fazer a leitura dos números relativos à proposta sem a glosa do ajuste de preço, só com a glosa do quantitativo. Então, a parcelal alcança R$ 7,7 bilhões R$ 7,8 bilhões aproximadamente. O impacto na revisão é de 1,38 e a participação na revisão é de 79,3%. Na transmissão a receita está discriminado por encargos setoriais R$ 1,7 bilhão o valor de encargos transmissão R$ 1,1 bilhão compra de energia R$ 4,782 bilhões aproximadamente. Encargos setoriais com ligeiro aumento 1,21% transmissão também com aumento 0,85% compra de energia com valor negativo menos 0,67% Parcela B ao passo que a parcela A, lembrando variou 1,38% a parcela B varia negativamente menos 8,26% o valor da parcela B é de R$ 2,7 bilhões aproximadamente e a redução mais significativa é justamente na remuneração e na depreciação e na depreciação remuneração menos 5,11% e a depreciação menos 2,48% aqui vale destacar a coluna ao lado que mostra o valor com a glosa a remuneração em vez de uma redução de menos 5,11% seria uma redução de menos 5,19% ao passo que a depreciação em vez de uma redução de menos 2,48% seria uma redução de menos 2,54% o reposicionamento econômico portanto considerando parcelas A e B seria de menos 5,60% conforme já destacado com o cômputo dos financeiros o reposicionamento com financeiros vai para menos 7,60% e com a retirada dos financeiros de R&T anterior chega a ser o efeito médio de menos 9,37% receita verificada de R$ 10,292,536,646 na sequência o efeito médio por subgrupo tarifário em que se verifica a maior redução para o grupo A4 menos 10,51% e o único grupo que percebe aumento é o A3A que percebe 0,07% de aumento isso nas hipóteses em que não há glosa de ajuste de preço fator X o XPD da produtividade alcançou esse valor de 1,03% e o XT zero dado que com a atualização dos custos operacionais a empresa o valor dos custos está dentro da faixa de tolerância do modelo de benchmarking aí o cálculo da parcela B ajustada chegou a ser o valor da parcela B de R$ 2,1 bilhões de reais aproximadamente mas houve a necessidade de um ajuste em razão de investimentos que não foram realizados no segundo ciclo vale lembrar que no segundo ciclo eu já estou no item 131 no segundo ciclo de revisão tarifária definiu-se por meio da resolução normativa 234 de 2006 que na hipótese de os investimentos efetivamente realizados ao longo do ciclo serem inferiores aos estimados por ocasião da segunda revisão tarifária o correspondente fator X seria na terceira revisão recalculado com a substituição dos valores de investimento previstos pelos investimentos realizados mantendo-se inalterados os demais parâmetros conforme apontado nas fórmulas abaixo no caso da Eletropaulo o índice obtido pela SRE foi de 0,9831 resultado que advém da constatação de que caso os investimentos realizados pela distribuidora tivessem sido usados no cálculo do fator X do segundo ciclo esse fator X seria 0,96% maior com o multiplicador referente ao ciclo tarifário 4 anos alcança-se o fator redutor da parcela B e aqui vale destacar o que apontou a SRE a proposta da linha de transmissão Anhanguera a Eletropaulo entende que a linha de transmissão Anhanguera deveria ter sido considerada mas a unitização e a contabilização de investimento no ativo mobilizado em serviço ocorreram após o último mês contábil fechado com o respectivo BMP portanto a vista do disposto no PRORET itens 37 e 38 do módulo 2.1 e item 18 do anexo 4 da resolução 234 do M6 não foi possível considerar os investimentos correspondentes à linha de transmissão Anhanguera e aí custos operacionais no quadro abaixo em que se detalham as duas etapas a primeira de atualização e a segunda com análise de benchmarking em que se verifica que os custos operacionais estão dentro das faixas de tolerância a razão pela qual não é necessário estabelecer valor para o XT que é justamente o que visa compor a trajetória de redução ou aumento dos custos operacionais ao analisar a evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário de acordo com as regras do terceiro ciclo percebe que os valores faturados calculados proporcionalmente à receita faturada calculada a cada reajuste estiveram acima daqueles que se obteriam pela aplicação da correção segundo a metodologia usada no terceiro ciclo dessa forma os custos operacionais calculados para essa revisão estão em torno de menos 3,3% mais baixos que os mesmos custos em termos proporcionais que compõem a receita verificada isso já se verificou em algumas outras distribuidoras cujas revisões fizemos em particular as do interior de São Paulo não é isso doutor? está atento ainda o gráfico a seguir mostra o comportamento dos custos operacionais no ciclo tarifário 2007-2010 e aquele esperado pela metodologia do terceiro ciclo e aí está o custo operacional na faixa em azul ajustado e o custo operacional em vermelho que seria o custo do PRO-RETE caso fosse observado de acordo com o modelo do PRO-RETE o custo seria o da faixa em vermelho a tabela baixa apresenta o valor de receitas irrecuperáveis da S-Eletropal na tabela a seguir são apresentados os valores relativos à base de remuneração regulatória a remuneração do capital e a cota de reintegração regulatória e aí os valores sem a glosa de preço e com a glosa de preço aí dá alteração tanto na base bruta quanto na base líquida base bruta sairia de 10 bilhões 748 milhões para 10 bilhões 570 milhões na base líquida 4 bilhões 445 milhões para 4 bilhões 375 milhões e na remuneração do capital haveria uma redução de 499 milhões para 491 milhões bom, aqui mais uma observação sobre a base blindada não é necessário repassar isso o gráfico a seguir na sequência do item 146 apresenta os impactos sobre a remuneração do investimento e esse é o impacto da redução tanto da remuneração do capital quanto da cota de reintegração e depreciação então está a remuneração do segundo ciclo o efeito do WOC o efeito da base líquida e a remuneração do terceiro ciclo com as caixas com as caixas em vermelho item 47 apresenta as anuidades e vamos para o item então 48 que são os custos com compra de energia que integram a parcela A e aí estão os custos de energia contratada de aproximadamente 5 bilhões de reais a tarifa média de 114,55 reais o megawatt hora e aí a discriminação de cada qual dos contratos da distribuidora tem diversos contratos celebrados no âmbito da CR nos leilões há também contratos bilaterais 3 a STT equipava a usina Cerradinho Itaipu e Proinf numa geração própria e ao final sobra de energia chegando-se então ao custo total de 4 bilhões e 782 milhões de reais para as perdas técnicas foi fixado o percentual de 5,21% a ser usado a cada reajuste como referência sobre a energia injetada no sistema de distribuição já para perdas não técnicas regulatórias foi definida a seguinte trajetória Itaia Trajetória que parte lá de 2011 que seria a data da revisão 11,56% começa em 11,56% tem uma redução de 1% ao ano chegando-se então ao final do ciclo em 8,56% esse ponto foi objeto da sustentação oral do Toblital em relação a esse ponto a essa eletropóloga alega que houve alteração no benchmark adotado na audiência pública 25 de 2012 que era a Coelba com perdas não técnicas de 10,71% para a Coelce com 8,89% e alega ainda que está sujeita a eletropóloga o cumprimento de metas de redução de perdas de modo retroativo em face da postergação da sua revisão tarifária em um ano motivo pelo qual requer a não aplicação do primeiro decréscimo de perdas não técnicas de 12,56 para 11,56 referentes a julho de 2011 na análise desse pleito a SRA informa que conforme a lógica do combate às perdas e a metodologia definida no PRO-RETE somente haveria alguma desaceleração na trajetória de redução de perdas não técnicas caso fosse fixado o valor inferior ao mínimo contratado o que no caso da eletropóloga é de 8,5% nesse sentido verifica-se que nenhuma das três possibilidades de flexibilização da trajetória de redução indicada pelo PRO-RETE contempla a proposta da eletropóloga de uma redução para o primeiro ano tarifário menor do que para os demais anos ademais destaca a SRE que para o segundo ciclo foi definida a meta da S-eletropóloga para perdas não técnicas em 16,50% sobre o mercado de baixa tensão o que linkaria uma redução de 0,32% ao ano o que se observou ao se passar o segundo ciclo é que a concessionária não apenas buscou chegar ao ponto de 16,50% mas chegou a reduzi-la no ano de 2010 para 12,80% tais valores indicam uma redução próxima de 1% ao ano mostrando que a trajetória hora definida para a concessionária é coerente e factível se o argumento para não se aplicar a meta de perdas não técnicas para o ano de 2011 conforme apresentado pela concessionária estivesse correto o mesmo seria válido para todos os demais parâmetros regulatórios definidos no momento da revisão e da mesma forma que as perdas a empresa não conhecia os níveis de custos operacionais que lhes seriam fixados a estrutura de capital custo de capital terceiros receitas recuperáveis e outras receitas aqui é importante observar o seguinte houve na audiência pública o benchmark em Aracoelba passou a ser a Coelse cujos valores de perdas não técnicas é menor a questão que formulei a SRE foi a seguinte no ano no momento em que deveria ser processada a revisão tarifária em 4 de julho de 2011 a Eletropaulo tinha a Coelba como benchmarking porque se ela tivesse ela certamente teria se orientado por esse parâmetro mas o que afirmou a SRE é que não que o benchmarking só é identificado no momento em que de fato se processa a revisão portanto essa mudança do benchmarking entre a abertura da audiência e a sua conclusão não faz com que tenha havido uma frustração de expectativa por parte da Eletropaulo uma vez que lá em 4 de julho de 2011 não havia ainda identificação nem possibilidade de identificação de qual seria o benchmarking então por essa razão eu não vejo espaço nem razão para que nós deixemos de aplicar o que dispõe para o RET a tabela baixa aponta os custos com conexão e uso dos sistemas de distribuição e transmissão pela Eletra Eletropaulo aí o valor é aproximadamente 1 bilhão de reais encargos e tributos somam 1 bilhão 765 milhões de reais aproximadamente o valor de outras receitas está aí em receita bruta de 106 milhões de reais e a receita verificada como já destacado lá na primeira tabela de apresentação da proposta de revisão é de 10 bilhões 292 milhões de reais aproximadamente os componentes financeiros são de menos 214 milhões e meio aproximadamente e quanto ao componente financeiro custo de implantação do manual de controle patrimonial do setor elétrico foi adotado o valor de 18 milhões 406 mil 475 reais e 93 centavos fiscalizado pela SFF e considerado de forma provisória até a regulamentação específica de que trata o artigo 3º da resolução normativa 367 de 2009 nos componentes financeiros vale destacar a redução da CVA em processamento de menos 189 milhões e também a redução propiciada pela neutralidade dos encargos setoriais de menos 63 milhões sobre a contratação de energia também teve uma redução de menos 29 milhões de reais quanto aos limites de DECFEC a Eletropolo pletiu a elevação dos valores atribuídos aos limites para 24 de suas unidades conjuntas de suas unidades consumidoras sendo 13 de baixa e média densidade de carga e 11 de alta densidade como resultado de suas análises a SRD concluiu pela necessidade de se alterar dos limites de DECFEC para o conjunto de unidades consumidoras Jukitiba enquadrado no grupo de baixa e média densidade de carga na medida em que mediante a aplicação da metodologia comparativa constatou ser excessiva a trajetória de redução do DECFEC então considerada para esse conjunto no período de 2013 a 2015 da ordem de 42,86% desse modo da área propõe a redução dos limites de DECFEC para esse conjunto na forma da tabela abaixo aí o DECFEC que seria de 23,19 e 16 horas em 2013 a 2015 passa a ser de 27,26 e 25 horas com relação ao pleito de revisão dos limites de DECFEC dos demais 23 conjuntos a SRD considerou improcedente em virtude de entender no tocante aos outros 12 conjuntos de baixa e média densidade de carga que as dificuldades expostas são típicas do cotidiano da operação dos sistemas de distribuição das concessionárias não representando o caso que justifique a alteração dos limites de DECFEC submetido à audiência pública 25 de 2002 e ter o mesmo entendimento em relação aos 11 conjuntos de alta densidade de carga desse modo em consonância com a análise constante da nota técnica 25 de 2002 a SRD entende que a Eletropa não apresentou argumentos que justifiquem qualquer alteração salva do conjunto Juquitiba nas figuras 1 e 2 são apresentados os histogramas dos limites de DECFEC de 2012 e de 2015 e aí então 2012 estão em azul 2015 em vermelho havendo uma redução lá do limite de DEC os limites em vermelho passa a ter apenas um conjunto em 2015 com 19 entre 19 e 30 horas e 20 horas não mais tem conjuntos com mais de 20 horas nem conjuntos com 17 a 18 horas em relação ao FEC também aí estão os histogramas não mais haverá conjuntos com limite superior a 12 horas observa-se que não haverá em 2015 qualquer conjunto com limite acima de 19 para o DEC e 12 FEC não são horas interrupções para o FEC com base nos histogramas apresentados a proposta de indicadores de DEC para o período de 2003 a 2015 era reduzir a distância entre os limites dos conjuntos que levam a maior uniformização da continuidade prestada pela distribuidora e seus consumidores ressalta-se ainda que para os conjuntos de unidades consumidores que possuem altamente os maiores limites a redução dos outros é mais acentuada de forma a uniformizar a continuidade de fornecimento na área de concessão e as figuras 3 e 4 abaixo apresentam os históricos de apuração global dos limites da eletropal e aí está a trajetória em vermelho do DEC e como é que foi o DEC apurado na barra em azul e depois o DEC limite final da proposta em azul claro o que se percebe é que em 2009 a distribuidora extrapolou seu limite e vem apresentando redução desde 2010 mas ainda não suficiente pelo menos até 2011 para voltar a estar dentro da faixa de limite em relação ao FEC não a empresa tem permanecido abaixo do seu limite em relação aos limites de continuidade para o período 2003 a 2015 a proposta de redução média geométrica anual de 2,44% no DEC e 4,72% no FEC do exposto com base nos autos dos processos em tela voto por homologar os resultados da revisão tarifária periódica da eletropal com vigência a partir de 4 de julho de 2011 nos termos da anexa minuta de resolução homologatória conforme o resumo apresentado no quadro a seguir cujos valores refletem a alternativa de desconsideração do ajuste efetuado pela SFF nos preços da base blindada ou seja eu voto pela adoção da decisão de não se alterar preços da base blindada voto ainda por emitir a resolução autorizativa anexa qual fixa os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para os anos de 2003 a 2015 e determinar a abertura de processo específico com sorteio imediato de relator para que assegurado contraditório e ampla defesa da concessionária seja analisada a questão de saber se é devido o recálculo das tarifas praticadas pela eletropal antes da sua terceira revisão tarifária periódica para eventual desconto e restituição de parcelas de amortização e depreciação associadas a ativo possivelmente inexistente conforme glose efetuada no laudo de avaliação de ativos apresentado pela distribuidora apurando-se nesse caso o período de retroação e o correspondente de valor incluídas a atualização e remuneração do respectivo montante caso se entenda devida essa retroatividade correspondente a baixa que foi feita é o voto ok discussão eu só fiz uma apanhada aqui não é um voto por escrito mas para evitar que o que se fale seja mal interpretado ou um tema difícil eu preferi escrever porque tudo está aqui passei para algumas pessoas não diretores para olhar e ver se tem alguma palavra agressiva e tal algumas modificações foram feitas portanto eu vou ler na verdade eu não discordo de muita coisa que foi dita pelo diretor geral a discordância vocês vão ver é bastante sutil e é naquele ponto que diz que a diretoria da ANEL eu não discordo do relator que você está falando falando do que foi colocado pelo relator é com o diretor é o que eu não concordo que a diretoria da ANEL quando do segundo ciclo ou do terceiro ciclo ao blindar a base tinha aceitado conviver com qualquer tipo de erro é só isso que eu vou explicar mas no geral eu diria que até o dispositivo de voto não tem grande diferença não é tão grande não no meu caso aqui são só três páginas e mais dois parágrafos vou ler em virtude da complexidade da matéria e considerando meus parcos conhecimento de contabilidade ou finanças tive que olhar o problema desde a sua natureza conceitual para entender o significado de uma conta de ativo que deve refletir os ativos em serviço que a ANEL denominou de base de remuneração regulatória ou base em algum outro lugar a gente também chama de BRR em uma empresa real os ativos em serviço são ativos utilizados para a geração da receita operacional fazem parte de uma conta do ativo não circulante eu descobri isso sexta-feira na minha época chamava ativo permanente tem um monte de subdivisão agora ficou mais simples agora é ativo circulante e não circulante conta de ativo não circulante em uma subconta do imobilizado se o termo não é conta ou subconta desculpa essa subconta do imobilizado resulta em um número que quando bem feito reflete com precisão os ativos fixos da companhia mas é sempre um número mesmo quando a apropriação não é bem feita ou precisa não sei como isso acontece hoje mas esse número era atualizado anualmente por um índice de inflação pois como era um número de uma variável econômica poderia e era tratado como um ativo financeiro no primeiro ciclo de revisões a ANEL em lugar da trabalhosa forma de apuração da BRR poderia simplesmente ter utilizado os números já existentes nos balanços patrimoniais da distribuidora não sei com exatidão porque não fez mas desconfio que tais balanços não eram confiáveis dada a contaminação por um passado de desorganização generalizada o que inviabilizava o uso como parte das variáveis que compõem a tarifa eu por exemplo já estava aqui na ANEL mas não mexia com tarifa se mexesse também não recomendava achava que seria uma temeridade a gente sabia como eram as contratações das distribuidoras sobretudo as estatais mas se a ANEL tivesse utilizado tais números a evolução da base para o ciclo seguinte seria uma decorrência da baixa de ativos adições atualizações etc como se sugeriu para o segundo e terceiro ciclo mas o que a ANEL fez foi quase uma reavaliação de ativos que envolvia laudos certificações aprovações e denominou o resultado disso de base de remuneração regulatória remuneração porque é ela a base que utilizamos para aplicar o WOC que é a remuneração da distribuidora regulatória porque é obtida a partir de critérios e limites estabelecidos pelo regulador situação em que a base jamais aqui eu repito jamais refletirá em volume quantidade área valor financeiro e de certo o que existe na empresa real a não ser um caso muito excepcional de uma empresa que tenha um só ativo tudo certinho mas é jamais por exemplo a ANEL na resolução 493 de 2002 definiu um índice de aproveitamento para terreno de subestação limitando a área em função de diversos parâmetros que não precisa detalhar lá na resolução no anexo tem várias páginas sobre isso assim se a subestação pode ser foi construída em um terreno de 10 mil metros quadrados mas a ANEL só reconheceu 2 mil metros quadrados esta área regulatória do terreno será valorada também a partir de critérios e limites sendo o valor da irresultante o componente da BRR mas os ativos devem existir e seus valores devem ser razoáveis é esta razoabilidade que se espera do uso de critérios limites e procedimentos depois eu falo mais onde é que estão os critérios limites e procedimentos coisa semelhante eu dou um outro exemplo que é um transformador a despidora pode ter para atender uma carga de 20 megawatts MVA em uma subestação comprou um transformador de 120 MVA a ANEL diz só vou repassar para a tarifa 40 mas o que tem lá exemplo do terreno são coisas bem maiores mas normalmente o transformador também tem que existir a ANEL visando estabelecer um valor regulatório também definiu ainda que de maneira não muito organizada esses critérios e limites estão muito desorganizados ela é desorganizada porque eles existem em excesso critérios e limites para a valoração dos ativos no meu exemplo um terreno e um transformador isto consta de maneira extremamente detalhada na resolução 493-2002 234-2006 e nas notas técnicas que respaldaram tais normas grosseiramente foi assim que foi composta a base do primeiro ciclo de revisão das tarifas ao chegar ao segundo ciclo de revisões a ANEL acatou contribuições no sentido de blindar a base do primeiro ciclo mas fez uma ressalva essencial daqui em diante que o voto muda bastante em termos de conceito em relação ao voto do doutor Julião fez uma ressalva essencial como pode ser verificado no item I da página 17 da nota técnica 183-2006 da SFF-SRE de 16 de 5 de 2006 que eu transcrevi aliás também está no voto do doutor Julião a reavaliação completa ocorrerá em períodos alternados de revisão tarifária subsequentes adotando-se a metodologia definida na resolução 493-2002 e nesta nota técnica este fato era tão pacífico ou seja da reavaliação completa da ANEL que com efeito o voto do relator na resolução 234-2006 que fui eu contempla apenas 15 palavras que também transcrevo sobre esse termo base meu voto tem 15 palavras não são 15 linhas a mudança mais relevante é que a BRR só será reaberta a cada dois ciclos isso é o que está escrito no meu voto no presente ciclo de revisões a ANEL decidiu com base em argumentos consistentes apresentados pelas áreas técnicas manter mais uma vez a base blindada a proposta texto semelhante ao da nota técnica 183 que é este que haverá uma reavaliação completa consta do voto condutor do processo da base do terceiro ciclo que mantém a condição de abertura da base em ciclo subsequente importante neste ponto discutir o que significa base blindada observe dois parágrafos acima que a nota técnica fala em reavaliação completa o que representa o termo completa que toda a base mesmo a do ciclo anterior seria novamente valorada com fundamento nos critérios e limites estabelecidos na resolução e nas notas técnicas o que significa na minha compreensão que em uma data já marcada a resolução já marcava a data todos os números seriam novamente verificados inclusive se o ativo existe ou não logo base blindada e isso eu concordo com o voto do relator diz tão somente que para um determinado ciclo e para efeitos tarifários o valor considerado o número será o do ciclo anterior com atualização baixas adições etc mas jamais repito jamais pelo que consta do texto da nota técnica acima que é 183 tem outros isso pode ser interpretado com a manutenção por tempo indeterminado do número que foi utilizado para o cálculo da tarifa ou seja a resolução não perpetuou problemas graves mas se a ANEL disse e continua dizendo que um dia reavaliaria toda a base é porque sinalizou que mudaria os números do passado do contrário não faria sentido a tal reavaliação completa para não ficar ninguém assustado mas essa reavaliação completa deveria afetar a tarifa calculada antes com toda certeza não escreva um não aqui bem grande porém a base reavaliada tem que ter sido obrigatoriamente formada com fundamento nos critérios definidos nas resoluções e nas notas técnicas em outras palavras os ativos devem existir e seus preços formados com o uso de critérios e limites estabelecidos na norma senão devem ser verificadas as razões que expliquem o não cumprimento das normas inclusive se foi proposital ou não e tomar as providências cabíveis o que pode resultar no recálculo da tarifa muito pouco conheço de contabilidade menos ainda do processo de fiscalização de uma base mas imagino que em razão por exemplo das baixas e adições anuais de ativos as bases potencialmente seriam anualmente fiscalizáveis para verificar a correção dessas operações se nessas oportunidades problemas são encontrados não sei se temos outra saída a não ser corrigi-las falei muito em critérios e limites e até dei dois exemplos hipotéticos do seu uso disse ainda que tais critérios estavam e ainda estão muito desorganizados mas eles existem o anexo 2 da resolução 493-2002 contempla as diretrizes para aplicação da metodologia de avaliação o anexo 3 define os critérios para a inclusão na base de remuneração o 4 estabelece os critérios para a determinação do índice de aproveitamento e o 5 define os procedimentos de avaliação este último anexo apesar da desorganização repito sempre a desorganização aliás quem está aqui no anel sabe o quanto eu não gosto dessa base apesar da desorganização é exaustivo estabelecer os procedimentos detalhar as normas associadas como várias da ABNT então o anexo é tão detalhado que chega a definir até as etapas a serem cumpridas pelo avaliador surgiram a leitura mas leia aqui agora alguns desses detalhes aqui eu claro escolhi alguns deles mas esse anexo 5 que é o mais relevante aqui no caso será utilizada a metodologia do custo de reposição o que é custo de reposição estabelece cada ativo valorizado pelos custos de corrente de substituí-lo por outro bem e efetue os mesmos serviços aqui entra naquele detalhamento que eu achei como regra geral as avaliações devem enquadrar-se no mínimo nas avaliações de precisão normal das normas da ABNT apenas será aceito o método expedito naqueles casos em que não for possível cumprir essa norma as cotações de preço junto a fabricantes e fornecedores devem considerar o tipo e característica de equipamento avaliador devem levar em conta ou seja tem detalhes e mais detalhes aí em 2003 isso não era suficiente aí alguém eu não sei como é que surgiu mas a SFF também com a SRE fez a nota técnica 178 em 2003 para explicar como utilizar o anexo da resolução 493 aí lá nesse item aí tem várias coisas por isso que eu disse que é importante não vou ler tudo para não tomar tempo mas lá de fato é necessário também considerar o poder de compra da concessionária no mercado específico mediante a comparação com o preço resultante etc etc devendo sempre ser considerado menor de forma a garantir condições eficientes de compra isso consta na página seguinte está na página 19 página 20 tem coisa muito parecida conforme mencionado no toque para a conclusão do valor de reposição final será considerado para cada item total de modo a garantir as condições eficientes de compra deverá sempre ser considerado na comparação o menor valor encontrado então tem mais coisas mas eu procurei destacar só algum caso específico da eletropaula aí estou entrando agora já no caso específico que é mais curto ainda para mim o mais importante é esse conceito e dizer o que se entendia pelo menos na minha opinião que já estava aqui há um tempo por base regulatória ou base blindada é uma enorme divergência entre a empresa SFF quanto aos valores de sua base falaria apenas de dois pontos a divergência primeiro deles parece que já não havia mais é a constatação de que um determinado tipo de cabo subterrâneo foi incorporado na base primeiro círculo mas não existia vez que não foi encontrado segundo vincula-se a discrepância considerável nos preços de alguns condutores da mesma base segundo a SFF valores para maior que em um caso ou outro pode chegar a 16 mil por cento a empresa por outro lado argumenta preliminamente que a base estaria blindada portanto sem possibilidade de modificação e que se é para avaliar os condutores com preço maior e na base também deve ser avaliado os condutores com preço menor inicialmente cabe discutir se a base é blindada para esse tipo de situações como afirmei antes a ANEL sempre manteve a condição de reavaliar toda a base no ciclo seguido o que permite concluir que os valores da base que foi blindada jamais estariam imunes à mudança no presente caso quando da avaliação da base para o terceiro ciclo o fiscal constatou o que resumiu lá em cima aquela discrepância e fez as respectivas glosas para mim o fiscal em razão das constatações aquelas que foram comprovadas meramente antecipou prudentemente o que só aconteceria no quarto ciclo vez que a base seria totalmente reavaliada e o problema constatado a menos que a gente não tivesse capacidade para constatar o problema prudentemente porque o passar do tempo pode levar a prescrições e para lembrar o problema está na base do primeiro ciclo no caso do cabo que não existe parece não haver dúvida na anel quanto a glosa mas sim se a mesma deve ou não ter feito o retroativo acho que é essa a divergência o aparato regulatório utilizado no setor elétrico está sempre sujeito à simetria de informações com relevantes desvantagens para o regulador desse modo era bastante possível a anel não ter verificado quando da avaliação do laudo que o cabo não existia na prática porém era quase impossível a empresa não saber da inexistência de ativo de valor tão relevante o que sugere que a glosa sugere deve ter efeitos retroativos mas com amplos direitos de defesa e de contraditório agora vou falar do preço aliás eu em reunião que tive com a empresa não tem 10 dias eu cheguei a dizer que dificilmente a anel teria condições de manter uma posição de alterar preço e manteria essa minha opinião caso as informações não tivessem mudado no caso dos preços dos condutores onde são enormes as divergências inclusive internas a informação que eu tenho é de que a empresa não consegue comprovar se seguiu no caso específico os critérios procedimentos e limites estabelecidos na norma não é impossível que erro de digitação tenha provocado tamanha divergência de preço mas é necessário que seja comprovado o cumprimento que está determinado em resolução e em notas técnicas se não ficar comprovado para mim esse é um caso simples é bastante objetivo comprovou que foi apresentado assim mesmo assim o valor foi 16 mil por cento maior paciência porém se não ficar comprovado os valores dos condutores devem ser modificados e os efeitos da grossa também aplicados de forma retrativa a exemplo do cabo que não existe quando da reavaliação completa da base o problema seria verificado e novamente entendo que o fiscal apenas antecipou a correção mas tudo isso tem que ser objeto de contraditório em ampla defesa é destaco ainda sobre os casos aqui discutidos que se a base não pode ser aberta para modificação de preço dos condutores também não poderia ser para o caso do cabo que não existe seria como se a anel se nós aqui tivéssemos a escolher que tipo de ocorrência mobilizaria o fiscal acho que isso não é prudente uma decisão tal como aqui contemplada certamente vai contemplada no meu voto no meu papel aqui que eu escrevi certamente vai resultar em notícias e alegações de que a anel estaria contribuindo para aumentar o risco regulatório atributo que lutamos tanto para preservar está acabando mas não se trata disso existia e existe a possibilidade de abertura da base para reavaliação completa até com o período marcado e diante das constatações a abertura deve ser antecipada para o caso da eletropóloga ou qualquer outra empresa para a qual tenha sido observado problema semelhante e não tenha sido comprovado as razões das distorções ao contrário do que eu inicialmente entendia eu entendi assim o caso ainda sul é um precedente importante para a situação aqui apresentada de abertura da base explico a base daquela empresa não estava blindada pois ainda estava em curso o seu primeiro ciclo de revisão concordo totalmente com o doutor Juliano porém diante de fortes evidências de problema na base a diretoria da ANEL determinou sua abertura mesmo que o processo de revisão já estivesse concluído com tudo aprovado inclusive a base observe que quando a ANEL por duas vezes blindou a base sempre fez a cuidadosa ressalva da possibilidade de abertura no ciclo seguinte e quando nós abrimos da ANESUL essa ressalva ainda não estava válida contudo essa possibilidade isso é que eu digo adiante essa possibilidade não existia quando o caso da ANESUL e a ANEL jamais o tinha feito a não ser para o caso daquela empresa que repito já estava com revisão totalmente concluída e com base aprovada isto é com base que já não estava aberta apesar de não ter sido utilizada a palavra blindada tivemos sérios questionamentos quanto ao risco regulatório de abrir a base já aprovada mas o fizemos pois tínhamos sérias e consistentes razões para isso nesse caso também o voto que determinou que a SFF e a SRE analisassem a base da ANESUL eu também fui o relator a rigor com a blindagem da base em 2006 e agora como essa blindagem concorda com sua abertura um ciclo adiante a reavaliação da base de uma base aprovada a da ANESUL sem qualquer previsão para isso foi uma medida muito mais dura mais necessária aqui eu peguei mais só por curiosidade os artigos de jornal que falaram da repercussão de ANEL ter feito o que fez tem vários mas eu peguei só aqui no próprio site da própria energia do Brasil que na época era a controladora da ANESUL aí foi emitido um TN aí a empresa dizia o TN reflete uma decisão incomum no setor elétrico brasileiro em que um laudo de avaliação já fiscalizado diversas vezes pela ANEL é reaberto o que pode afetar a base de remuneração da ANESUL considerada definitiva em 2005 isso foi em 2007 e blindada em 2006 conforme resolução ANEL 234-2006 a distribuidora ANESUL já entendia que aquela resolução eu entendo como doutor ela não se aplicava para ela mas a própria empresa entendia que sim a ANESUL e aqui o Instituto Ascente Brasil até numa nota técnica muito bem feita sentou a porrada na ANEL pelo fato de ter reaberto a base blindada da ANESUL e esse item escreveu no sub-item instabilidade regulatória e discricionalidade do regulador portanto essas são as divergências que eu tenho assim de conceitual que leva a pequena modificação de mérito porque acho que a ANEL não só antes como agora ao considerar a base blindada não fez considerando que estava concordando com tudo que tinha acontecido em uma base muito pelo contrário ao manter na possibilidade de abrir foi porque uma hora podia acontecer algum problema e esse problema teria que ser modificado então é essa a divergência mas isso apesar da divergência acho que no caso de ser retroativo um caso ou outro a empresa vai ter que ter o direito de se defender sim mas que tudo isso não seja por causa da palavra blindada a palavra blindada ela tem limites e os limites foram muito bem estabelecidos em notas técnicas talvez lá atrás não se tenha tido cuidado por exemplo o André que foi o relator do terceiro ciclo ele foi mais mais detalhes colocou mais coisa no voto e naquela época não não foi feito dessa maneira tem lá 15 palavras mas a ressalva ela não é de interpretativa está lá escrito é só entender o que é que significa reavaliação completa ou incompleta concordo perfeitamente que a base do ciclo deve ser aquela com atualização depressão baixas adições etc mas do ciclo não significa que ela vai ser vai ser perpetuada é isso bom aqui só algumas pequenas observações senhores porque eu tive até dificuldade de entender onde é que está o ponto da divergência mas vamos lá a definição que eu trago de base blindada não reside apenas no termo blindada teve nota técnica que conceitua isso embora o voto do doutor Edivaldo que é o voto condutor da resolução 234 de 2006 de fato não defina a base blindada a resolução normativa em seu anexo 4 e o voto do doutor Edivaldo ele vota pela aprovação da resolução nos termos da minuta anexa ela traz a definição de base blindada e diz que é um ativo financeiro que vai ser movimentado então somente para baixas atualizações e depreciações então embora o voto o voto do doutor Edivaldo não faça a resolução cujo voto a resolução cujos termos são aprovados pelo voto ela faz a definição do que é base blindada e define base blindada estabelecendo então somente essas três exceções depreciação atualização e baixas aí vem um ponto que eu não consigo extrair daí um conceito diferente de base blindada o doutor Edivaldo menciona que há a previsão tanto na 234 quanto agora de que a base vai ser reaberta futuramente de fato mas quando ela vai ser reaberta no momento em que ela for marcada antes desse momento em que for marcada a reabertura antes desse momento ela está blindada portanto não é possível fazer uma avaliação uma reavaliação seja total ou parcial daquilo que está blindado salvo as hipóteses mais uma vez de baixa depreciação e atualização então a definição que encontro de base blindada e não construa o encontro tanto na resolução normativa aprovada pelo voto do doutor Edivaldo quanto na nota técnica agora que instruiu a abertura da AP40 no que diz respeito a base de remuneração quanto no próprio PRO-RETE é o que é mais importante o PRO-RETE também define base blindada dessa maneira e o PRO-RETE estabelece que a base vai ser aberta em ciclo vindouro e não nesse portanto o fiscal não foi prudente ao ajustar preço porque o fiscal deixou de observar o PRO-RETE que fixa os limites da base blindada não apenas usando o termo blindada mais uma vez definindo o que é base blindada e dizendo quais são os contornos e quais são as exceções que se admitem na base blindada portanto eu não consigo extrair um conceito diferente de base blindada quando menciona o doutor Edivaldo que se nós não dermos o mesmo tratamento para quantitativo e preço nós estaríamos indevidamente escolhendo que tipo de contra que tipo de ocorrência fiscal deve atuar mais uma vez eu consigo extrair do próprio PRO-RETE e da resolução 234 no seu anexo 4 no que conceitua uma base blindada eu consigo extrair o fundamento para que o fiscal deixe de considerar na base ativos que não existem ou deixaram de existir é a baixa dá-se baixa naquilo que não está mais em operação a própria resolução 234 diz que só devem ser adicionados os ativos que ainda estejam de operação adição entre ciclos entre a base blindada do primeiro ciclo e o segundo ciclo ou seja há diversas evidências no sentido de que o que não está em operação não pode ser remunerado ele deve ser baixado seja porque deixou de estar em operação seja porque nunca esteve então há fundamento na definição de base blindada que é normativa para se fazer a glosa dos cabos que possivelmente não mais estão em operação ou talvez não tenham jamais existido ao passo que não há essa mesma base normativa para se fazer o ajuste de preço o doutor Edivaldo mencionou também que citou diversos o doutor Edivaldo chama de detalhes da metodologia de avaliação fixada na resolução 493 de 2002 mas eu não identifico nos autos do processo quais foram esses detalhes que deixaram de ser observados no caso concreto não há nos autos do processo elementos que me permitam afirmar isso quando o doutor Edivaldo diz que a empresa diante de uma atuação do fiscal sobre a base blindada deve comprovar que a base blindada lá do primeiro ciclo ou do segundo foi formada da forma devida há aqui uma inversão do ônus da prova a empresa não tem que comprovar que aquilo foi feito da forma devida a base foi validada foi blindada e se nós queremos censurar a base que decidimos por blindar somos nós que devemos acusar uma eventual impropriedade e não a empresa chegar aqui na revisão e ter que provar que aqueles números estavam de acordo com os supostos detalhes da metodologia da resolução 493 eu não consigo identificar nos autos não há menção a sequer um desses dispositivos da resolução 493 que teria sido inobservado no caso concreto portanto mais uma vez não encontro fundamentos para que a gente deixe de afastar esse ajuste relativa à glosa nos preços e por último senhores diretores o doutor Edivaldo menciona que os valores devem ser razoáveis aí a gente entra num campo de um subjetivismo enorme o que é o valor razoável 16 mil por cento realmente parece que não é razoável se formos olhar o número mas como eu já mencionei no voto a representatividade sobre os valores da base e o que é importante para o equilíbrio econômico financeiro é tarifa e receita não é significativa tanto quanto a empresa alega que existe de subestimativa de preços e também de quantitativos naquilo que não está na base portanto definir o que é razoável quando nós já tomamos uma decisão de blindar sem fazer ressalva quanto o que é ou não razoável e sem estabelecer parâmetros para se dizer o que é ou não razoável eu acho que a gente deixa a margem de subjetivismo muito grande criando uma instabilidade e uma incerteza que não são boas e eu acho que quanto a isso não há divergência portanto senhores diretores eu respeito o voto do doutor Edivaldo tanto que o citei aqui em outras duas passagens em duas passagens do voto tanto no voto quanto a devolução dos encargos quanto também em outro voto mas não consigo doutor Edivaldo com todo respeito encontrar esse mesmo conceito de base blindada no material que examinei sobre o assunto eu disse que eu mesmo que não ia ficar discutindo só ia falar uma vez mas vou falar só mais uma vez quando eu falei na razoabilidade eu não quero que se avalie o que é ou não razoável tanto que eu disse se ficar comprovado que apesar de 16 mil por cento ou 60 mil por cento se seguir os critérios pronto paciência cheguei a dizer isso com essa palavra mas Julio eu acho que a nossa divergência até o que eu acho até que o senhor entende que a base a coisa é abrir agora ou abrir só na data que ficar marcada só do time porque o senhor entende que a reavaliação completa é de tudo não quando houver reavaliação completa certamente é de tudo justamente para avaliar se não tem distorção de preço em razão da o que eu acho se é completa não mas doutor Edivaldo por favor em meu voto em momento algum há sequer uma insinuação de que quando houver abertura não vai ser reavaliação de tudo não tem isso tanto que se menciona que a razão pela qual não se manteve a blindagem por período longo está mencionado no voto é justamente porque a blindagem por período longo poderia levar a oscilações entre o preço atualizado constante da base e o preço praticado do mercado ou seja quando se faz a reavaliação por completo de fato reavaliam-se todos os preços mas o PRORED não permitiu que houvesse a reavaliação seja parcial ou completa da base blindada no terceiro ciclo facilita a discussão eu começo a ver se faz agora ou se faz depois também tem uma compreensão como já foi comentado que realmente é um grande desafio atribuir valores vamos assim chamar aos ativos que estão a serviço da concessão no caso de uma distribuidora tem como citado pelo doutor Julião um número muito grande de itens uma movimentação extraordinária imagine fazendo quase que ao mesmo tempo para todas as concessionárias do Brasil então o desafio eu acho que de avaliar ou reavaliar ativos as empresas não só para essa questão do processo tarifário tem já um histórico de reavaliação de ativos que muitas vezes causa vamos dizer assim surpresa o resultado dessa reavaliação e tem reavaliações para várias finalidades eu lembro quando a ANEL estava diante dessa situação de definir qual era o critério que seria adotado para atribuir valor a esses ativos que estão a serviço da concessão para fins do processo tarifário se fez uma escolha que de fato uma alternativa avaliada o doutor Edvaldo fez essa menção que era o valor contábil dos ativos certamente ele carregava uma distorção por esse período longo de formação e leis e regras de formações distintas período de correção monetária de balanço distinta ausência de correção em outros períodos então enfim se identificou que o valor contábil não era uma boa referência bem aí buscou outras alternativas se estudou bastante o assunto e eu acho que qualquer que seja alternativa assim conceitualmente é tão simples quanto identificar quais os ativos fisicamente existem estão a serviço da concessão e atribuir valores a esses ativos então para mim o primeiro princípio que já passa por essa discussão é o ativo existe ou não existe se o ativo não existe é evidente que ele não deve compor a base de remuneração a qualquer tempo então é um princípio no meu modo de ver que a blindagem não supera essa questão se tem um ativo que em algum momento se identificou que ele deixou de estar a serviço da concessão ou nunca esteve como foi comentado ele deve sair da base quanto a isso na minha maneira de ver não há nenhuma dúvida agora com relação a forma de atribuir valor a esse ativo teria várias alternativas a combinação de outras alternativas e também um outro desafio que no caso do setor elétrico a gente de alguma maneira tentou mitigar que é avaliar ativo o primeiro desafio é atribuir valor àquele ativo o segundo desafio calcular a vida útil remanescente daquele ativo ou seja quanto tempo ele ainda dura quanto tempo ainda está em condição de prestar serviço essa segunda questão de alguma maneira foi superada porque no setor elétrico tradicionalmente tem uma prática bem consistente bem cuidadosa de calcular a depreciação dos ativos então a vida útil em corrida é alguma coisa que pode aproveitar do longo histórico de controle patrimonial que tem no setor elétrico então restou outro desafio de atribuir valor e de fato na primeira questão até porque reavaliar ativo como eu disse não é uma missão fácil inclusive as empresas avaliadoras tinham certamente se desse um um ativo como é o da Eletropaulo para 10 avaliadoras distintas sem uma regra muito amarrada certamente teríamos 10 laudos com valores diferentes eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso bem a ANEL fez lá uma disciplina na resolução 493 talvez até em algum momento talvez não em algum momento houve a necessidade de detalhar um pouco mais que a nota técnica que o doutor Edivaldo mencionou porque novamente várias avaliadoras e que não tinha nenhuma experiência em fazer avaliação de ativos segundo a metodologia definida pela ANEL resolução 493 então foi uma coisa nova nova para a empresa nova para a avaliadora e nova para a ANEL também fiscalizar portanto aquela base que foi feita certamente tanto a empresa avaliadora e a própria ANEL se buscou fazer o melhor laudo definir a melhor base de remuneração bem como o regulamento saiu muito próximo do início do ciclo do primeiro ciclo de revisão tarifária acabou que a base no primeiro ciclo foi o problema quer dizer várias empresas ficaram com a processo provisório com a tarifa provisória porque o processo de revisão não pôde ser fechado porque a base ou não foi conseguir a empresa não conseguiu produzir o laudo em tempo ou a fiscalização não conseguiu validar ou a somatória das duas coisas o fato é que acabou concluindo mesmo a validação da base já quase que no final já quase adentrando vamos assim chamar no segundo ciclo então quando foi no segundo ciclo a decisão eu diria assim consciente que se tomou eu disse poxa vamos começar já atrasado para fazer a mesma coisa que fizemos no primeiro ciclo certamente vamos concluir o segundo ciclo da mesma forma concluímos o primeiro quer dizer tendo as tarifas provisórias porque não se tinha em tempo a base bem fez na minha maneira de ver uma tomou-se uma decisão prudente e diz olha vamos blindar o que nós denominamos de blindar a base mas vamos assim entender que aquela base que constava da primeira revisão é uma base que não será reavaliada no segundo ciclo a blindagem para mim é isso eu só vou olhar a movimentação que houve naquela base após a validação do laudo movimentação por depreciação por baixa enfim que é normal a base não é blindada sob o ponto de vista de ser imutável ela sofre uma mutação e tem que ser refletida na base e vou olhar o que nós chamamos de incremental aquilo que foi adicionado à base entre o primeiro e o segundo ciclo nós vamos fazer um novo laudo para um laudo linha que somado àquele primeiro laudo dá a base acumulada a base é sempre acumulada então claro que tem que olhar o incremental e na minha maneira de ver quando nós falamos em blindar a base tinha presente esse não desejo talvez não tendo pernas para reabrir toda a base então claro que tinha naquela oportunidade já a data também sinalizada para reabrir toda a base que seria o terceiro ciclo então lá ficou pelo que eu me lembro ciclos alternativos quer dizer um mantém a base do primeiro ciclo com um incremento no terceiro reabre todo e assim sucessivamente bem quando fizemos isso no meu modo de ver no segundo ciclo a ideia seria não vamos rediscutir o que nós calculamos no primeiro ciclo novamente mas não vamos deixar de refletir aquilo que fisicamente aconteceu na aumentação da base para o segundo ciclo nem para o terceiro nem nenhum outro então de novo acho que a blindagem tem o alcance de não rediscutir a valoração dos ativos porque a valoração dos ativos tem um levantamento físico um controle físico patrimonial e tem um registro contábil uma tradução daquele físico em valores na contabilidade isso aí tem uma conciliação uma trabalheira danada um controle patrimonial que não é simples até no quantidade de item na dinâmica da movimentação dessa base a ideia é o seguinte não só vamos olhar para o que movimentou essa base para o segundo ciclo eu entendo como disse o Julião que eu não deveria voltar essa base para verificar se eu adotei a melhor prática para atribuir valor aquilo ativo eu não devo fazer isso porque a base está blindada agora se em algum momento eu entender que aquela base tem um nível de distorção de defeito que não dá para esperar o momento futuro que eu pretendo reabrir a base que o regulamento já prevê então eu deveria reabrir a base por completo então diz olha a base não justifica manter a blindagem eu vou reabrir a base e fazer agora excepcionalmente nesse caso que tem uma desconfiança da qualidade da base que foi blindada eu vou reabrir a base e fazer todo um lado estou dizendo que eu defendo isso estou dizendo que se houver a necessidade de reabrir a base para um lado ou para o outro eu precisaria fazer na sua plenitude porque de fato deve pode ser que tenha lá distorções para um lado e para o outro de novo não estou me referindo àquela situação de um ativo que não existe porque essa conciliação vamos assim chamar do físico e do contábil ela é continuada na verdade eu tenho que estar sempre atento se aquele valor de ativo ele está respaldado está suportado por um ativo físico pela existência do ativo que é a razão de ser lá da valoração da base para fins de remuneração quer dizer a existência de um ativo que está a serviço da concessão então na minha maneira de ver a base não deveria ser reaberta para rediscutir valor critério de valoração isso que o Edivaldo falou por exemplo um dos parâmetros é esse o índice de aproveitamento também poderia dizer não mas lá o terreno não era de 10 mil metros eu descobri que eram 20 mil metros bem da melhor forma que eu pude fazer o laudo eu fiz apurei o valor e atribui valor e blindei e ali é o que nós chamamos lá que está transcrito em alguns trechos do voto é que eu transformei aquilo como se fosse um ativo financeiro e é o que foi a época discutida e de fato é foi um capital que foi empregado que foi naquela compra de ativo e que nós atribuímos um valor àquele ativo e dizem esse é o valor que vai ser remunerado da agora para frente até que eu possa reabrir e rediscutir então na minha maneira de ver pelo que está lá no todo a nota técnica na própria resolução a blindagem tem esse conceito quer dizer ela não blinda de novo nem com relação ao físico e nem com relação a a continuidade digamos assim do movimento da base o ativo continua sendo depreciado então a cada período eu agrego uma parcela mais de depreciação a base vai diminuindo na medida que vai incorrendo na depreciação e pode ser que ativo aconteceu um sinistro qualquer situação que o ativo deixou de existir evidentemente ele tem que ser baixado e retirado da base e o reflexo do valor não entendo que essa possibilidade de rever a base em data diferente daquela que já está no calendário para que seja reaberta e rediscutido e recalculado todo o valor do ativo aí sim mas eu não posso antecipar aquela data porque identifiquei uma necessidade de reavaliar o valor que eu atribuí àqueles ativos bom tenho também algumas ponderações a fazer é um desafio grande esse que estamos discutindo aqui mas tem alguns conceitos que eu tenho como premissa que pode nos balizar eu acho que a base ela é composta por quantidade e preço e quantidade e preço ao meu ver eles estão umbilicalmente relacionados aqui no caso específico da Eletropaulo estamos fazendo uma alteração na quantidade teve um problema com cabo ou seja foi considerado 256 mil metros de cabo e quando aferiu-se que na realidade existe 10 mil metros de cabo então está sendo promovido esse ajuste pelo que percebi aqui da fase de debates orais está pacificado esse caminhamento todos entendem que de fato deve ser dado baixa exemplo do que foi feito também no caso da Enesul quando teve uma diferença de quantitativo e a questão de preço senhores diretores eu também vejo não tem como trilhar por outro caminho eu concordo a Blase está blindada conforme bem na linha do que argumentou o doutor Edivaldo mas ela não está blindada a qualquer custo ou seja a blindagem dela não é a qualquer custo de qualquer maneira ela está blindada mas para se estabelecer o montante de preço tem um critério a ser seguido e o critério ele foi estabelecido na resolução 2 a primeira 493 de 2003 a 234 de 2006 a 338 de 2008 então obedecendo-se aquele critério a base está blindada agora no caso da AES Eletropaulo começou-se com distorção nos valores de ativos na ordem de 35 mil por cento depois de interação com a empresa de acordo com o que deprendo do voto do relator existe ainda discrepância na ordem de 16 mil por cento o que é significativo e conforme deprendo da nota técnica que avaliou a base da SFF a nota técnica de número 258 de 2012 alguns desses valores não foi demonstrado como que foi composto esse valor pegando o exemplo do terreno do doutor Edivaldo era como se a ANEL tivesse estabelecido algumas resoluções que dissessem qual que deveria ser a área daquele terreno ou seja deveria ter uma foto de satélite a foto de satélite determina a área e se foi valorado considerado 20 mil metros quadrados e tinha-se apenas 10 esses 10 ele não pode surgir de qualquer forma tinha-se uma metodologia foto de satélite a foto de satélite disse que era quantos metros tantos metros agora eu acho que está blindado não me cabe questionar desde que a gente opte por reabrir a base integralmente e o exemplo que eu digo aqui na foto de satélite ele se reporta eu vou ler aqui o que diz o anexo 1 da resolução 338 de 2008 em sua linha 131 que diz que o banco de preço da concessionária ele deverá ser formado com base em informações de todas as compras efetivamente realizadas pela concessionária no período entre ciclos data base do laudo e aí vem o conceito senhores diretores que para apuração do valor unitário médio ponderado na data base do laudo do segundo ciclo deverá ser considerada por código de material a aquisição dos bens ocorridos nos dois últimos anos anteriores a data base do laudo do segundo ciclo e faz uma seção que somente para os bens que não tenham sido adquiridos nesse período de dois anos é que deverá ser considerado o período compreendido entre os ciclos data base dos laudos deverá ser considerada a data de pagamento dos bens e os valores deverão ser atualizados para a data base do laudo ou seja tem-se uma metodologia estabelecida essa metodologia ela é replicada no primeiro no segundo e no terceiro ciclo e uma vez executada essa metodologia chega-se a esses valores e esses valores a meu ver de fato estão blindados mas o que estamos discutindo aqui são algumas distorções que conforme deprendo também das informações da área técnica que não foi observado esse critério então se não foi observado esse critério ao meu ver a gente tem sim competência eu me alinho com o que foi externado com o diretor de que a base está blindada mas não é blindada a qualquer curso tem critérios que levariam a blindagem da base e o que estamos apontando aqui não foi seguido esses critérios então é difícil conviver com uma discrepância tão grande de valores em que pese mencione o diretor Julião aponta com um estudo técnico muito qualificado a questão do impacto regulatório a questão dos efeitos disso na tarifa mas ao meu ver senhores diretores nós não estamos aqui fazendo trazendo mudando o contrato trazendo nenhuma insegurança regulatória pelo contrário estamos aqui justamente exercendo o regulamento para se estabelecer os preços tinha um critério a ser seguido se esse critério não foi seguido a agência tem toda a liberdade de fazer com que o seja e ao meu ver isso não afeta o conceito da base blindada e por sinal eu até cito aqui o parágrafo 17 do voto que proferi a respeito da aprovação da base do terceiro ciclo tarifário que naquela reunião em 2011 eu assim falava que a esse respeito reitero o que afirmei no voto que fundamentou a abertura da AP40 sobre esse tema que era a AP da base que o compromisso da ANEL é com a correta valoração e a justa remuneração dos ativos prudentemente investidos independente da adoção particular desse ou daquele método então senhores diretores diante das percepções que vejo aqui eu me alinho com a convicção do diretor Divaldo que promoveu o ajuste de preço de acordo com o que recomenda a nota técnica 258 2012 da SFF a gente não está afrontando o conceito da base blindada doutor André só uma observação que a resolução que o senhor citou e que supostamente traria os critérios para valoração para fixação de preço ela é de 2008 e aqui nós estamos falando da base blindada lá em 2003 então esse critério da resolução nativa 318 de 2008 não pode ser utilizado para censurarmos a definição da base lá de 2003 doutor João só me permita eu estou colocando um conceito que ele se perpetua na 493 de 2003 na 234 de 2006 e na 338 de 2008 ou seja nessas três resoluções o que eu queria dizer é que existe um critério de como se chegar a esse preço ou seja ele nunca foi solto nunca havia esse critério havia-se um critério estabelecido conforme você bem pontuou eu li o que está apregoado na resolução 338 de 2008 mas também ele é constante na resolução 493 de 2003 e doutor André nesse ponto como eu ia prosseguindo vale o mesmo que mencionei a respeito da abordagem do doutor Edvaldo não há na nota técnica a identificação de qual critério que teria sido inobservado então não vejo espaço para que nós censuremos uma base blindada que vale dizer nós não apenas a blindamos no segundo ciclo e decidimos por blindar no terceiro como também nós a avaliamos e a aprovamos no primeiro ciclo então não cabe agora depois de termos aprovado e blindado por duas vezes na verdade a gente ainda não blindou a do terceiro ciclo porque é nessa decisão que a gente vai definir isso não podemos agora invocar um ônus da prova contrário a distribuidora como se ela tivesse a obrigação de demonstrar como é que ela chegou a um determinado preço o que caberia seria nós se identificarmos de fato um erro má fé ou algo que o valha identificando qual era o preço que estava disponível qual foi o preço que foi considerado na base blindada aí sim nós teríamos elementos para censurar o que foi feito e talvez aplicar um artigo 54 como trouxe o doutor Márcio Pina entendendo que aquilo foi legal mas no caso dos autos não há qualquer elemento não há qualquer indicação de dispositivo normativo que tenha sido violado é a única conclusão que eu tenho aqui que isso não é um assunto muito simples não a gente tem a gente tem discutido até na última reunião não sei se foi o doutor Romeu que propôs até realizar realmente uma reunião e vamos já estar sendo agendado isso entre as diversas áreas tags da NEL em especial a SRE e a SFF para definir mais claramente até o escopo desse processo todo até definirmos o ideal colocado em regulamento alguns prazos e condições de realização dessa avaliação dessa base que na verdade nós estávamos focados unicamente na questão da base incremental daí verificamos o que aconteceu entre um ciclo e outro que de fato tínhamos o conceito e nós discutimos isso ou seja a previsão de abrirmos a base agora no terceiro ciclo e por razões explicitadas pela área técnica das dificuldades de ambos os lados tanto das das nossas equipes de estruturarmos e prepararmos o banco de preços da própria agência que seria utilizado nessa avaliação desses ativos também das próprias empresas também não está muito curto de preparar todo um referencial em cima de uma base geoprocessada que desse uns elementos objetivos e eu confesso que isso minha cabeça de engenheiro que faz obra acho que é muito fácil a gente mensurar o quantitativo que está existente porque é muito mais fácil talvez dar uma baixa não ativa isso aqui não existe tem lá medição objetiva e acho que hoje em dia a gente tem muito mais recursos até com imagem de satélite de tudo pelo menos o que está aéreo no subterrâneo da eletropólia acho que é mais complicado um pouquinho mas pelo menos o aéreo a gente consegue mensurar um pouco mais fácil saber o que está existindo na rede agora sempre vai ser muito difícil a gente verificar em que época cada ativo desse foi adicionado substituído numa base no ativo de uma distribuidora e preço também por isso que tem que ser esse preço regulatório com base no preço da agência agora então acho que tem essas dificuldades todas que acho que pela colocação entendo ou seja nós estamos agora fazendo uma discussão imensa aqui em cima do tipo que pode a gente fala em 16 mil por cento todo mundo assusta mas seja de um determinado ativo de uma base de uma distribuidora que nós olhamos o medo que eu tenho André acho que se a gente encontra erro nessas questões erro é para ser corrigido desde que é o seguinte erro que eu seja considero que erro é aquilo que fugiu de uma metodologia quando falou que está lá definido que não seguiu aquilo ali se inventou um outro preço colocou aqui acho que isso tem que ser corrigido eu não tenho dúvida nenhuma que isso tem que ser corrigido realmente agora é muito difícil o Julião colocou isso me colocou isso aí o modo como chegou nesse preço isso foi originado realmente de um de um desvio até de conduta que é difícil avaliar um negócio desse ou foi não calculou até na evolução desse preço e acho que no Brasil a gente fala em evolução de preço é um negócio complicado a gente tem visto isso ao longo do tempo até pelas processos inflacionais variações de preço de custo descontinuidade às vezes de determinado equipamento um equipamento que é descontinuado um preço dele pode aumentar 10 mil por cento ou seja não tem mais fabricante não se fabrica mais e o preço dele é outro ou seja você precisar daquele determinado equipamento ou você arranja algum fabricante para fabricar aquilo ali ou manda fabricar artesanalmente eu já vivencia isso em empresa que você tinha que fazer isso mesmo ou seja um equipamento descontinuado se arranja alguém se ele é essencial e não tem como substituí-lo pelo menos a custos razoáveis e procura alguma alternativa dessa então o fato é que dentro dessas dúvidas eu tenho essa dúvida mesmo ou seja uma vez que já foi até definido foi proposto pelo relator até abrir um processo específico para avaliar essa questão do cabo a repercussão disso em termos de definição de tarifas do passado a minha sugestão seria até que a gente também talvez pudesse incorporar esse item ou seja que aprovássemos essa revisão com o valor que tem até porque ele é muito pouco significativo essa mudança aí com o valor que está lá definitivo com o susto definitivo conforme aquela primeira alternativa colocada por relator mas que também julgássemos para esse processo que vai ser aberto para a gente avaliar olhar com mais detalhe essa questão desse preço como é que foi formado e foi colocado isso porque também o medo que a gente tem é que às vezes a gente vai lá e num processo de fiscalização identifica que um preço teve um aumento muito maior não espera aí ajusta isso mas às vezes tem um contrário que com certeza tem e a empresa alegou isso que tem uma série de custos uma série de preços que são na base dela que não foram considerados e que dariam um incremento na sua base então acho que a gente não tem que o meu parque entendimento não estava aqui quando se blindou base em coisa nenhuma lá atrás como se definiu isso mas eu acho que não é para a gente ficar agora realmente num processo de revisão acho que isso a gente tem que acertar mesmo entre a área de fiscalização a regulação econômica tudo isso a fiscalização ela tem que olhar lá porque ela tem que verificar como é que está essa base de ativo lá como é que evoluiu principalmente que eu estava avaliando esse incremental que tem aí agora se eu quiser realmente procurar todas as diferenças de preço de quantitativo que tem quer dizer não é esse o objetivo e foi casual que a fiscalização foi lá olhar outros aspectos é outro tipo de fiscalização que encontrou algum erro mesmo que achou que deveria ser corrigido como a questão do cabo que nós já concessamos aqui mas se a gente quiser olhar todos aí eu sou da opinião do meu e vamos abrir totalmente aí sim quer dizer aí não tem que olhar a avaliação aqui que deu baixo aqui que não deu olhar a base completa com tudo que tem lá com seus devidos processos de depreciação para ver o que essa base real ou seja uma abertura total dessa base que é o que era previsto mesmo nesse ciclo tarifário senão fica muito difícil realmente e a gente também dá simetria e pode ser contrário também aos agentes acho que o papel nosso aqui é buscar um equilíbrio nessa relação acho que que é o que a gente deve fazer então a minha proposta objetiva seria incorporar ou seja mantermos a revisão conforme colocado aí nessa proposta e endereçarmos essa análise essa questão seja para saber não se aquele preço era correto ou não mas se ele foi construído dentro de um parâmetro que estava definido naquele regulamento com todas as fragilidades que a gente também sabe que essa coisa não era tão perfeita assim pelo que eu já pude ouvir e conversar com os representantes da agência que estavam aqui na época que foram definidas essas bases então a gente endereçar isso para ser olhado isso ou seja não vamos esconder isso nada está sendo tratado claramente aqui e olharmos isso como é que foi esse critério se caberia e também até a gente conceituar melhor o que que deveríamos entender como essa base blindada nesse momento acho que estaria nessa discussão definiríamos até dar mais objetivo no próprio trabalho da fiscalização porque tem muita fiscalização pela frente definição de base de todas as empresas e definir realmente claramente como deve-se focar a fiscalização e como é que deve ser esse processo quanto que isso deve ser também liberado e quanto que as empresas também devem disponibilizar todas as informações que são necessárias para fazer esse processo de fiscalização para que realmente possamos dar uma mínima organização do processo e condições inclusive da própria empresa se manifestar antes da definição do processo tarifário com relação a sua base e até os relatores que eu pelo menos não relato o processo mas eu tenho vista a dificuldade dos diversos relatores que tem recebido informação da base em cima da hora na hora da liberação da gente aqui e sem condição nem de questionar a própria área com relação aos aspectos e tendo que ouvir também a argumentação dos agentes com relação aos seus questionamentos que eles têm também com relação a essas bases então acho que a gente deve dar um arranjo uma organização nesse processo como um todo e para a gente também não causar e também me preocupa isso ser injusto também nessa definição eu julgaria esse item também para a avaliação desse processo se vocês concordarem doutor Nelson acho interessante sua ponderação de fato como você bem coloca se formos adentrar na base certamente vamos ter que enfrentar várias situações tanto para mais como para menos mas nesse caso eu até convijo com a sua proposta mas com observação tendo em vista que isso vai virar tarifa a gente podia atuar de forma mais conservadora com o consumidor porque o consumidor que vai remunerar essa base e aí nós vamos avaliar se está correto ou não hoje o que se tem é a nota técnica 258 da SFF de fato o relator nas nossas discussões internas apontou e eu concordo há uma simetria de informação muito grande entre a SFF a diretoria o próprio relator também relata processos tarifários e sinta essa dificuldade acho que cada um de nós com seus respectivos relatos tarifários passa um pouco por isso mas importante que diante dessa discussão se tem um trabalho que é a nota técnica 258 um trabalho muito criterioso muito bem elaborado onde tem a opinião dos nossos técnicos de fiscalização e considerando que isso vai virar tarifa acho que seria prudente a gente atuar de forma conservadora porque não a gente faz o contrário aprova o processo tarifário considerando os preceitos da nota técnica 258 e nessa avaliação que vai ser feita na linha do que o senhor sugere se lá na frente encontrar a dissoção se faz o ajuste só faria esse reparo a minha dificuldade é saber que o que é o conservador a gente também oferecer para o consumidor uma tarifa que depois lá na frente não é isso aqui agora aumenta com a repercussão financeira com tudo também não é desejável também eu acho ruim e é mais pelo argumento que nós estamos aqui a ver que tem uma grande dúvida de saber o seguinte não isso faz parte de uma base blindada e se é blindado não é blindado ou seja é uma discussão conceitual que achava que a gente devia esclarecer com a fiscalização então assim isso que eu achava que era mais conservador então mantém a posição desse jeito e vamos assim esse ativo deve ser revaliado o preço deve ser revaliado ou não deve ser revaliado e revaliado por quê? porque não seguiu um determinado critério que foi definido lá na resolução em 2003 para avaliação para a formação desse preço ou porque não formou e aí definimos isso mais claramente por isso que eu sugeri que achava que o mais prudente seria tá bom fica dessa maneira e isso vai ter a repercussão devido à repercussão tarifária depois é a questão disso até porque o valor é muito pequeno a questão do solavanco tarifário de fato não é razoável o regulador sempre procura essa estabilidade e particularmente aqui no caso da S-Eletropaulo assim como no caso da Coelce que relatei pelo fato da gente ter deslocado o momento da revisão tarifária em um ano e aqui isso não acontece em todos os distribuidores novamente especificamente na Eletropaulo acontece-se um efeito em prol do consumidor ou seja a gente tem um passivo que pode ser empregado para buscar essa estabilidade para anular eventos tarifários então aí seria um fator preponderante até para alinhado com essa perspectiva de a gente adorar uma postura conservadora em prol do consumidor se pratica a base aprovada pela SFF e caso ocorra um aumento a gente no caso da Eletropaulo específico a gente tem até o conforto de usar esse passivo para neutralizar o aumento e dar o tão almejado sinal de estabilidade tarifária para o consumidor por isso eu insisto que eu acho que seria de uma forma mais razoável a gente caminhar na linha de adotar a base aprovada pela SFF o relator já demonstrou o efeito é muito pequeno se faz essa análise caso se identifique que a base de fato é maior a gente tem um passivo para anular esse aumento de tal forma que o consumidor mantém o sinal de estabilidade eu vou fazer uma sugestão que é a seguinte em linha com o que o senhor recomendou eu não admito essa alternativa sugerida pelo doutor André porque eu acho que isso afronta o conceito de base blindada que está inclusive no PRO-RETE que foi aprovado com base em voto do próprio doutor André em relação a matéria de base de remuneração o doutor André e o doutor Edvaldo trazem uma situação em que os critérios possivelmente existentes lá da 493 teriam sido inobservados mais uma vez não se apontou qual é esse critério que teria sido observado caso ficasse demonstrado que olha de acordo com os critérios o preço deveria ser X e foi 16 mil por cento maior aí teria de fato um desrespeito ao critério mas não foi isso que aconteceu aqui não se fala como é que o preço foi encontrado não se fala qual deveria ser o preço o que se fez foi encontrar a cotação última que a empresa encontrou disponível e apresentou e aí comparou-se o que estava blindado atualizado com a cotação da empresa então não se mostrou como é que o critério foi desrespeitado está longe disso então a hipótese dos autos não converge com o que o doutor André e o doutor Edvaldo mencionam mas diante da observação do senhor eu vou fazer a seguinte sugestão não seria de colocar essa discussão no processo que vai discutir a questão do cabo porque a questão do cabo ela está bem endereçada todos concordamos que o cabo ele tem que tem que se dar baixa ao cabo a questão é saber se precisa retroagir ou não então eu vou sugerir que sai uma determinação para que a SFF em 60 dias ou 90 dias depois eu posso ajustar com a própria área apresente a diretoria comentários sobre como é que se encontraram esses preços os preços da base de unidade do primeiro ciclo sobretudo esses em que existe controvérsia avaliando tanto os preços superestimados quanto os subestimados aí a área traz uma nota técnica e a gente avalia adiante disso como proceder eu me disponho a fazer essa inserção no voto agora adotar uma postura que não reflete o que eu entendo estar previsto no PRO-RETE eu confesso que não consigo eu não sei se entendi o que que sairia nessa segunda parte essa encomenda que faríamos para que a gente revisitasse essa discussão ou não não seria para revisitar a discussão seria para que a gente tivesse uma análise da SFF sobre como é que os números foram encontrados lá no primeiro ciclo e como é que eles foram e se caberia dentro desse conceito de base blindada mesmo já que se ele não seguiu aí eu não quero dizer isso doutor ou Nelson porque eu tenho muita convicção do conceito de base blindada eu acho que isso não cabe mas cabe se há uma dúvida sobre se teria sido inobservado critério A ou B e nos autos não há qualquer informação sobre isso portanto nesse caso essa tese ainda que pudesse ser acolhida ela não seria viável haver tão somente um levantamento de como é que os preços foram encontrados lá atrás e qual a razão pelas quais eles são julgados hoje contrários aos critérios anteriores e aí com uma avaliação tanto dos subestimados quanto dos superestimados porque é como fazemos no processo de reajuste se tem erro a gente corrige para mais ou para menos então pede essa encomenda para a área essa avaliação porque a empresa desde a fase de contribuição observou que havia haveria valores subestimados mas uma linha sequer se dedicou a essa alegação falou-se muito que isso não convergiria com a realidade mas não tem uma linha escrita sobre isso então uma análise também desse ponto que não foi objeto de análise aí a área traz para a gente essa análise e a gente diante disso avalia-se deve ou não reabrir discussão sobre base blindada o que é base blindada mas por hora não faria nenhuma menção ao conceito que eu acho que o conceito não permite o que foi feito mas uma nota técnica avaliando como é que o preço foi encontrado com a razão de subestimativa mas subestimativa não tem problema sim mas de ordem prática vamos dizer assim dependendo do resultado dessa análise levaria a uma rediscussão do tema sim eu digo assim não está já assumindo que será modificado dependendo do resultado mas a encomenda é para que a gente compreenda melhor o que levou a essa situação eventualmente caberia algum tipo de para que a gente compreenda no meu entendimento não independentemente do resultado dela seja para mais ou para menos que se corresponder ao que diz a empresa é para mais ou seja haveria um aumento de tarifa que a subestimativa em valores absolutos é maior do que a superestimativa eu acho que independentemente do resultado não cabe mexer mas serve para que a gente nivele melhor as informações e faça uma reflexão e possivelmente um encadeamento subsequente no mínimo esse trabalho servirá para o que mencionou o doutor Edivaldo como no quarto ciclo vai se abrir isso já pelo menos já serve de insumo para chegar um novo valor no quarto ciclo então não vejo prejuízo na adoção disso estou até sugerindo para efeito de convergência em linha com o que sugeriu o doutor Nelson mas entendo que a base blindada está definida e não abrange esse tipo de coisa eu não sei o doutor Nelson é que fez a proposta não sei se isso contempla o que você imaginou eu acho que no final na verdade o doutor Julião se debruçou muito mais obviamente sobre o tema e está convicto da posição dele mesmo da questão da base ou seja vai ser vai ter como a gente até aprofundar até na discussão com as duas áreas esse conceito de fato isso aqui está blindado e é dessa forma mesmo aqui o que deve ser verificado é o que se houve algum desvio alguma coisa com relação ao cumprimento daquilo que estava determinado lá para definição de preços ou quantitativos se isso aí houve algum desvio desse que seja corrigido o que deve ser corrigido até para orientar a própria área de fiscalização nos seus processos de fiscalização então isso acaba sendo discutido então pode ser colocado da forma que o Julião colocou mesmo aí até que ele fez um propósito de voto aí mas a gente também pode aprovar de uma forma diferente e já ampliar no conceito vamos verificar isso eu vou acolher então essa sugestão de recomendar a cara técnica produz uma nota técnica sobre essa questão dos preços em que há divergência tanto para um lado quanto para o outro e aí eu não sei se bom e agora eu tenho uma dúvida ainda se é o ponto de partida que é o que o André colocou ou seja então se já partimos para retirar a questão do preço que não há concordância do Julião ou seja definimos o valor como está definido aqui sem a modificação na questão do preço ou faz a modificação na questão do preço e depois reavalia então isso aí também a minha sugestão eu para mim é assim porque o principal fundamento da defesa da empresa e do voto é o conceito de base blindada com o qual eu não concordo por isso que eu tenho até dificuldade de acompanhar toda a outra discussão embora eu não tenha qualquer discordância com o encaminhamento que está lá de olhar direito e ampla defesa contraditória mas se for com o conceito que base blindada é a gente ter assumido que não mexe aí não tem como fazer isso que está ali a não ser para fazer de agora para frente etc etc e com todo esse risco da prescrição não esqueça disso que estamos discutindo aqui base do primeiro ciclo não sei se quanto mais tempo demora é melhor para a empresa porque depois para comprovar tem problema e retroagir tem que comprovar que é má fé se for má fé tem que ser devolução em dobra etc etc eu com toda a sinceridade jamais entraria nessa discussão se fosse a empresa por causa de 0,31 pontos percentuais jamais 16 hein? 16? jamais é uma discussão conceitual importante que pode levar a tudo isso portanto eu acho como eu disse não tem nenhuma discordância quanto ao encaminhamento lá no final mas como eu discordo do conceito já adiantando não tenho como encaminhar como acompanhar o encaminhamento você não tem dúvida com qual coisa? hein? você não tem dúvida com qual encaminhamento? eu tenho dúvida não tenho dúvida a divergência qual é o conceito de base blindada? eu tenho uma o doutor Julião tem outra e todo o voto foi fundamentado nisso portanto tudo que está ali no dispositivo tem que ser feito conforme o entendimento do voto vencedor como eu não concordo com o conceito eu não posso acompanhar mesmo que eu concorde com o que está ali na decisão que o que vale é o que está no voto como um todo não só aquilo que está ali por isso que eu não essa decisão está definindo valores e está com base naquilo então você não concorda com aquela decisão mesmo que eu concordasse como ela está fundamentada em princípios que eu não concordo é só por isso a divergência não é muito grande aliás eu até acho que como a divergência pelo que eu vi abre agora ou abre depois o Julio o Romeu é que colocou de novo dizendo se for para abrir mesmo depois pelo que o Romeu falou é meio para abrir para deixar como está o que eu entendi então não faz sentido que está escrito lá então você não entendeu deixa eu ser mais claro não foi que eu entendi o que você falou não pois é eu não devo ter sido claro o que eu disse é o seguinte se nós identificarmos o nível de imperfeição na base vamos dizer que a blindagem não alcança esse conceito de mexer no preço nem para um lado nem para o outro essa reflexão que o Julião concordou incorporar no voto dele que essa nota até diz olha tem de fato um nível de defeito vamos dizer que o conceito de base blindada de fato não alcança isso que eu estou dizendo é o seguinte então se é que vamos mexer na base para fazer algum ajuste então abre geral e redefina a base agora porque eu não imagino redefinir a base para recontar a história do passado isso aí não passa nem pela minha cabeça eu acho que se a base for alterada porque tem algum aperfeiçoamento a ser feito é para definir a base para o terceiro ciclo de revisão tarifária exceto o caso que já foi aqui discutido que é da questão da inexistência física de algum ativo eu vou redefinir para fazer diferente eu estou dizendo é que ou bem abre a base para fazer uma avaliação completa da base agora ou não abre a base continuamos convivendo com a base blindada no terceiro ciclo e só vai reabrir no quarto como está hoje desenhado é isso que eu que eu comentei para ficar claro qual foi a minha consideração continuo agora mais contribuição não, mas eu entendi então que o Julião na linha que você sugeriu ele entendeu que caberia a questão que ficou remanescente é se a versão que seria hoje deliberada aprovada contemplaria a incorporação desse ajuste de preço como disse o doutor André ou não ou na linha que o doutor Julião encaminhou que é não ainda que caiba eventualmente a discussão mas o ponto de partida é a base tal qual proposta pelo relator é isso que eu entendi só uma observação também quando eu disse que cabe a sugestão que cabe uma análise para saber o que houve até a título de informação eu continuo entendendo que não cabe mexer na base blindada caso haja distorção de preço mas saber o que houve o que no mínimo pode servir como insumo para o próximo ciclo e uma avaliação do que está subestimado que não houve embora tenha havido provocação da empresa não houve isso nem no relatório de análise de contribuições nem relatório de fiscalização então acho que essas informações podem vir sem prejuízo da decisão que entendo que devemos tomar que é de manter a base sem o ajuste de preço eu entendi mas eu estou entendendo assim que de alguma maneira acaba que essa sentença final sobre isso acabaria sendo revisitada lá quando tiver essa avaliação da base de ordem prática é isso que vai acontecer pode ser até que temos já hoje níveis de convicções diferentes sobre o assunto mas se nós vamos nos deparar com o resultado de uma análise que foi feita ela pode eventualmente se a gente vai eu também não pode ou não doutor Romeu só para aferir em doutor não é doutor me fez a pergunta eu vou responder por favor doutor Romeu vai depender do número eu acho que se chegar uma análise de que a subestimativa é maior aí acho que talvez a gente não tenha por isso está falando lá a gente vai mas o encaminhamento do doutor Nelson pelo que eu estou entendendo ele sugere uma mudança na base vai ser feita a reavaliação para mais ou para menos isso vai ficar discutido no segundo momento chegando a conclusão de que de fato aquilo vão avaliar tem nessa linha que colocou vão avaliar aquilo ali aquilo ali foi feito uma definição de preço que cumpriu os regulamentos tudo lá e do mesmo jeito que tem um erro desse para mais pode levantar também tem para menos tem para não sei o que e tudo e vai trazer para a gente o conceito que a gente entende disso aí agora deve ficar claro para todo mundo é que não cabe essa mexida por isso por isso por isso ou não realmente não se seguiu aquilo ali estava claro ali qual que é a regra que tinha que ser seguida para definição do preço não foi seguido não sei o que e o número saiu do nada e deveria ser corrigido se chegar alguma coisa disso aí e para qualquer lado aí doutor Nelson eu tenho minha visão está clara a visão acho que não cabe mexer mas informação não prejudica caso venha informação e aí haja uma prevalência do entendimento de que não tem o erro tem que ajustar e faz como se fez na INESU meu voto já está dado eu acho que não cabe mas se a diretora entende que deve haver uma averiguação para se ter informação eu vejo prejuízo nisso então eu acolho essa embora não concorde com nenhuma mexida de preço eu acolho a sugestão ok então submete então a votação então eu acompanho a proposta do doutor Nelson mas com um patamar de partida considerando a base de acordo com os preceitos da nota técnica 258 de 2012 de 25 de junho de 2012 da SFF eu acompanho o relator tendo essa incorporação feita lá pela sugestão do doutor Nelson eu não acompanho o relator porque diante de toda a discussão eu entendo que a posição da área técnica refletida na nota técnica apontada pelo doutor André é a que melhor atende ao conceito de base regulatória blindada então eu acompanho o regulator acompanho o relator com a adaptação e a criação desse item para verificar então a avaliação se cabe ou não essa mudança de preço se teve alguma coisa que não foi seguida adequadamente lá na definição do preço ok então a editora então decidiu por homologar os resultados da terceira revisão tarifária periódica da Eletropólo Metropolitana S. Eletropólo com vigência a partir de 4 de julho de 2011 nos termos da anexo minuto de resolução homologatória conforme o resumo apresentado no quadro a seguir cujos valores refletem alternativa de desconsideração do ajuste efetuado pelo SFF nos preços da base blindada que é o reposicionamento econômico de menos 5,6 reposicionamento com o financeiro de menos 7,6 e o efeito médio consumidor de menos 9,33 e aí os diversos percentuais de ajuste também emitiram resolução tolerativa qual fixa os limites indicadores de continuidade de DECFEC 2003-2015 e também determinou abertura de um processo específico já com sorteio imediato de relator para que assegurado o contraditório em ampla defesa da concessionária seja analisada a questão de saber se é devido o recalculo das tarifas praticadas por essa Eletropólo antes da terceira revisão tarifária peróide para eventual desconto e restituição das parcerias de amortização e depreciação associada ao ativo possivelmente inexistente que o cabo aí referenciado conforme o glócio efetuado no laudo de avaliação dos ativos apresentado para distribuidora apurando-se nesse caso o período de retroação e o correspondente valor incluídos atualização e remuneração respectiva montagem o item adicional então que vai ser composto avaliando essa questão desse desvio de preço apresentado no laudo esse prazo você depois vai verificar qual é o prazo mais apropriado aí o doutor hoje eu não estou vendo aqui eu começo com o doutor hoje vejo um prazo para análise dessa questão dos preços superestimados ou supervaliados nota técnica para a diretoria da SFF qual? ao que já está no voto vou sugerir que a SRE conduza mas o importante é ter um sorteio de relator imediato e o relator faz a condição que entender devido essa é a minha sugestão ele pode ouvir a procuradoria a SFF a SRE o relator instrui tá? tinha pergunta dele mas era bom talvez colocar as meninas e ajustar ali e já deixar endereçado isso a SFF a SFF a SFF a SFF a SFF a SFF a SFF